Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje vamos falar sobre Python, como começar a sua carreira nessa linguagem de programação que a gente vai descobrir bastante hoje. Se você já tá aqui com a gente, conta de onde você tá falando. Eu tô falando aqui, tá falando de onde, Felipe? Sou aqui de BH. BH, tá calor aí? Muito, muito calor. Aqui tá frio, viu? Ah, que bom. É muito bom. Pessoal que tá chegando, conta pra gente de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão falando. Lembrando que a Mentorama aí tem um carinho enorme por todos vocês que estão no Brasil, por todos vocês que estão pelo mundo afora, tem alunos de todo lugar do mundo, que fale português estar aqui com a gente, é o que importa, tá bom? Então conta pra gente aí de que parte você tá falando do Brasil ou do mundo. Vamos conhecer o pessoal. O pessoal tá tímido hoje, viu? Ah, eles estão chegando agora também. Campina, São Paulo. Que legal. Conta aí. Galera que tá entrando, sejam bem-vindos. É pra contar aqui no chat de onde vocês estão falando. Minas Gerais, Salto, Rio de Janeiro. Olha só, São Paulo. Muito bem. Salvador. Salvador. Você é de Salvador, não? Não. Eu tenho família lá. Bacana. Eu tô uma alegre. Sim. Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba, Maranhão. Olha só. Mauá, São Paulo. Tem gente da Baixada Santista? Eu sou da Baixada Santista. Oi, Caio, tudo bem? Castilho. De onde mais, pessoal? Lembrando que a gente ainda tem aí um tempinho pra galera começar a entrar, se apresentar no chat com calma, com tranquilidade. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar aqui no chat contando quem é você e de onde você está falando, do Brasil ou do mundo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre como começar a sua carreira em Python com o nosso ilustre mentor que tá aqui com a gente hoje, que tem muita coisa legal pra contar pra vocês. Ribeirão Preto, Fortaleza. Olha só. João Pessoa. Que bacana. Gente de todo lugar, hein? Cadê o povo do sul do Brasil? Tá frio aí? Águas Lindas. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Volta Redonda. Tem bastante gente do Rio hoje aqui, hein? Moçoró, Rio Grande do Norte. Califórnia, Felipe. Oh! Fukken, Japão. Que legal, Carlos. Aqui em BH nós temos um bairro Califórnia e bairro Nova Iorque. Olha só. Abraço, Lins, Fernando de Santos, minha cidade. Que legal, pessoal. Muito bacana. Então, aproveitar que agora a gente já tá aí, já tem bastante gente entrando, o pessoal que tá se apresentando já tá participando aqui com a gente. É um prazer receber você. Então, a gente vai começar a nossa live de hoje pra falar sobre como começar a sua carreira em Python com segredos incríveis, tá bom? Então, se preparem pra começar. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês coloquem um ok aí, se vocês estão escutando a mim. E também o nosso convidado dessa noite, o Felipe. Bem... Teste o microfone, por favor, Fê. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Todos me ouvem bem. Vamos ver um ok aí. Perfeito? Não perfeito? Mais ou menos? Acho que sim, hein? Perfeito. Legal. Então, uma dica que eu te dou pra agora que vai começar. Já pega aí algum lápis, uma caneta, um celular, qualquer coisa pra anotar. E tem muita dica boa vindo por aí. Eu já dei uma espiada. A gente tem muita coisa legal. Vocês vão gostar muito. Mas, antes de a gente começar, a Mentorama quer saber o que você faz da vida hoje. Você trabalha, não trabalha, tá estudando. O que você quer chegar onde você quer chegar? Você quer migrar? Você não quer migrar? Conta pra gente. O que você faz hoje e de qual área você é? De repente, você já trabalha com isso? Ou, de repente, trabalha com outra coisa? Conta pra gente. A Mentorama tá muito ansiosa em conhecer vocês. E conta também se é a primeira vez, né? O Felipe não tá aqui pela primeira vez, Lutar, Felipe. Não. Eu queria saber se já assistiram o webinar de Python. Também pode contar tudo pra gente aí. Olha só. Marketing, analista, cloud. Engenharia, bioprocessos, desenvolvimento de sistemas, psicologia. Que legal. Olha que legal. Bastante gente de várias áreas diferentes. Muito bacana, pessoal. Então, continuem se apresentando aí, que a gente vai continuar aqui. Contando pra vocês, pra quem tá aqui pela primeira vez, quem é a Mentorama, tá? Que tá aqui com vocês hoje. Mentorama é uma escola online, que já tem mais de 3 mil alunos aqui pelo Brasil. E mais de 40 programas de ensino. O que são programas de ensino? Divertos tipos de treinamento, com várias áreas diferentes. Mas com quartos verticais, que é programação, que é o que a gente vai falar hoje. A parte de design, marketing e games. E a gente conseguiu esse sucesso enorme, esse prazer enorme de ver vocês aí, alcançando oportunidades no mercado. Porque a gente vai até o mercado, a gente conversa com profissionais como o Felipe, que tá aqui com a gente essa noite. A gente prepara uma grade muito legal, com conteúdos muito pertinentes e essenciais pra você que quer entrar no mercado. E a gente monta um curso maravilhoso que vocês vão conhecer hoje à noite mais pra frente, tá? Mas a gente também quer saber qual é a sua expectativa de estar aqui com a gente. Quem já tomou vacina? Eu ainda não tomei, gente. Tô penando pra tomar minha vacina. Mas você já tomou sua vacina? O que você tá procurando aqui hoje? Você quer ganhar um prêmio? Você quer um autógrafo do Felipe? Você quer o segredo da fórmula secreta pra ganhar 10 mil trabalhando com Python? Conta pra gente. O que vocês estão buscando essa noite aqui com a gente? Com a Mentorama. Quero mudar de área. Primeira dose, Isabela. Isabela, eu te entendo. A Júlia falou que já tomou. Que legal. E o que vocês estão procurando essa noite aqui com a Mentorama? O que vocês querem descobrir? Vamos lá. Conta pra gente. Um já trabalha com JavaScript, CSS, iniciando em Python. Olha só. Laurita, aluno da Mentorama também. Olha só. Como aprender Python, quero ganhar dinheiro. Olha só. Minha iniciação científica exige Python. Legal. Mudar de área. Dominar o mundo. Ó. É um bom começo, viu? Quem sabe isso é possível aí futuramente. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, mas a Mentorama tem grandes parceiros, como o Felipe tá aqui hoje com a gente. E esses parceiros trabalham em grandes empresas que são muito pertinentes ao mercado. Então, isso faz com que a gente tenha sempre um material atualizado, sempre um conteúdo essencial do dia a dia de trabalho, que é diferente de você estudar, às vezes, com alguém que aprendeu há 20 anos algo e vai ensinar algo hoje que está desatualizado, fora de moda, ou que não se usa mais no dia a dia desse profissional. Então, a gente tem aí PicPay, por exemplo, eOasis, iFood, Vivo, EA Sports, que também faz EA The Sims, entre outras, que são muito legais aí. São nomes e empresas realmente marcantes no nosso mercado que você vai ter oportunidade de estudar com esse tipo de profissional. Tá bom? E você que tá aqui essa noite, pra gente começar agora a reta final, guarde as suas perguntas, escreva aí, anote, porque no final a gente vai ter um momento incrível de perguntas e respostas junto com o Felipe, anota tudo o que você quer saber sobre a carreira, sobre o mercado, sobre o salário, você já ganhou um certificado, se você ficar até o final, então, fique aí que você vai ter um certificado de participação pra lançar no LinkedIn, pra compartilhar com a gente também, e você tem 67% de desconto num curso especial que eu vou contar pra vocês, só depois que vai aparecer pra vocês, preste atenção, que vai ser algo muito incrível, no 321 apareceu, liberei o desconto pra vocês, e é super fácil, vocês vão clicar nesse botão, vocês vão ser direcionados a essa telinha aqui bonitinha, vão colocar nome, telefone e e-mail pra você que quer mudar de vida, agora aproveita, já reserva seu desconto pra não perder tempo, tá? 67% de desconto pra depois conhecer mais sobre um curso de Python e conversar com os nossos consultores. Agora chega de papo, eu sou o Caio, ele é o Felipe, vamos saber mais sobre Python. Oba, então vamos começar. Beleza. Agora eu vou compartilhar então aqui minha tela. Perfeito. Joia. Vamos lá, o pessoal tá ansioso aqui pra conhecer mais sobre Python. A Luana falou que é crua na área, a Luana tá no lugar certo pra conhecer os segredos, hein? Perfeito. Então todos conseguem ver aqui a minha tela? Certinho? Sim. Então beleza, então vamos lá. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar, que é como começar a sua carreira com Python. Primeiramente, eu queria me apresentar, então eu sou o Felipe Assumpção, e eu tenho alguns hobbies. Eu, além de ter a minha formação e trabalhar um pouquinho também com Python, nos bastidores, eu sempre gostei de fazer algumas coisas que são relacionadas à arte em geral. Então, desde muito pequeno, eu comecei a, muito pequeno assim, lá pelos 10 anos, eu comecei minha musicalização, aprendi um pouco de flauta doce, depois lá pelos 15, aí eu comecei a tocar violão, e no mesmo tempo comecei a compor. Durante toda, boa parte da minha vida, então, eu fiquei envolvido ali musicalmente, tive algumas bandas, mas como hobby, mas tivemos chances até de gravar um CD muito modesto, para a gente testar um pouco nossas habilidades. E essa daqui é uma banda muito querida, que foi a minha última banda, que eu tenho um grande carinho, que chama o violão, violão em nós. E a gente fazia música autoral nos parques aqui de BH, e foi um momento muito legal. Um hobby atual aqui também, principalmente nesses tempos que estamos vivendo, virou o trekking. Então, aqui em BH, a gente tem um lugar lindo, maravilhoso, que é o Parque Nacional da Serra do Cipó. E com bastante frequência, eu tenho ido lá, fazer esse trekking, que é um esporte muito legal, desafiador, e no final do percurso, a gente sempre tem uma cachoeira, uma coisa legal, que motiva alguns longos quilômetros de caminhada. e eu também, depois que eu me formei na graduação, é aquele momento mais assim, momento assim melhor, porque você forma, e aí você começa a desbravar o mercado de trabalho, mas é um momento que você começa a fazer aquelas coisas que você adiou por muitos anos, porque você estava ali estudando, trabalhando, e é um tempo que você dedica mais aos estudos. Então, eu tinha muita vontade de aprender a fotografar. E a fotografia, ela sempre esteve também presente na minha vida, principalmente ali na adolescência. Então, eu gostava de trabalhar com conteúdo. Hoje a gente fala assim, mais conteúdo, mas naquela época, nem tinha muitas redes sociais. Então, eu comecei ali no meu ensino médio a fazer alguns blogs, eu escrevia, e gerava imagens a partir de câmeras lá da escola, porque naquela época, ainda não tinha condições de comprar, não era tão popular. E percebi que o blog, ele começou a ser acessado. E eu comecei a editar ali um pouquinho de HTML, CSS, subir alguns arquivos de mídia, fotografia, e comecei a me interessar pelas imagens também, porque percebia que o acesso, ele vinha aumentando. Então, eu percebia que eu gostava dessa coisa assim de mídia, de gerar conteúdo. E isso casava muito bem com os meus hobbies, que era música, essa descoberta pela fotografia, já começava a editar algumas coisas. E desde então, a partir da minha formação, em sistema de formação, eu, logo após, eu me tornei fotógrafo, primeiro como hobby, e depois fiz um curso de fotografia completo, e atualmente também fotografo casamentos e tudo mais, unido com várias coisinhas que a gente faz nos bastidores. E como eu comecei a me interessar por imagem, nesse período da graduação, eu decidi depois fazer uma especialização. E como eu fiz especialização em sistemas de informação, eu decidi cursar especialização em gestão estratégica da informação, para tratar um pouquinho mais da informação, mas num lado mais social e de trazer valor para a empresa. Durante a graduação, eu percebia que eu ia bem também nas matérias que eram relacionadas à programação e tudo mais. A gente sabe que na teoria são mais difíceis, mas gostava muito desse lado mais comunicativo. Também cheguei a fazer teatro nesse período da graduação e tudo mais. E fazendo, no fim da especialização, já sabendo desse meu gosto por imagens, eu decidi procurar uma área do mestrado em que fosse próxima desse meu hobby que estava muito forte, que tinha se tornado uma segunda profissão também, e optei por escolher o mestrado na área de visão computacional. E atualmente, eu sou aluno de mestrado e estudo um pouco sobre visão computacional e o Python, o MATLAB e até mesmo outras linguagens me ajudam a resolver os problemas que eu tenho no dia a dia. Então, eu vou continuar aqui com a minha formação para a gente entender um pouquinho mais. Então, o seu bacharel é um sistema de informação pela PUC Minas, em 2010, faz tanto tempo assim. Sou especialista em Gestão Estratégica da Informação pela UFMG 2013, espero formar no mestrado muito em breve, então, nesse ano. E tenho exercido também as minhas atividades de professor no curso de pós-graduação em visão computacional numa faculdade aqui de BH muito legal também e sou mentor na Mentorama no curso Python do zero. Então, ser mentor na Mentorama é algo assim que me faz muito feliz, ainda mais trabalhando com pessoas tão legais, Caio, Juliana e uma galera muito boa que está sempre preocupada com vocês por aí. Então, de certa forma, o que me motiva a estar aqui hoje é porque eu realmente gosto de ajudar as pessoas, gosto de tecnologia e descobri, nesse período aí de mestrado, que eu gosto sim de ensinar. E queria te convidar também a me seguir nas redes sociais, o prof. Felipe Assunção. Eu estou começando a postar algumas coisas legais sobre programação e tudo mais. Felipe Assunção é o meu pessoal, pode ficar bem-vindo, são os Instagrams. E também, se você quiser me adicionar no LinkedIn, você será super bem-vindo, a gente pode conversar por lá, trocar uma ideia, se aprofundar um pouquinho mais qualquer dúvida. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho do que é o Python, como você pode iniciar a sua programação em Python, e um pouquinho também sobre o mercado de trabalho. Se você chegou aqui hoje, então a gente vai poder falar um pouquinho ali do zero mesmo, e a gente vai poder ver uma coisinha assim para você entender como a gente pode começar com muito pouco em Python. Se você já viu alguns webinars em que eu participei, que eu falei, você vai ver algumas informações que a gente já falou, mas é sempre bom a gente discutir. Por quê? Porque o nosso curso Python do zero, ele é feito para quem está começando. Então, a gente precisa falar sobre o conceito de Python, sobre como começar de uma maneira mais fácil. A gente tem pessoas aqui que estão migrando de área e que nunca tiveram contato com uma linguagem de programação, e aí você vai ver hoje que o Python pode ser uma alternativa muito legal para que você comece mesmo do zero a programar e já ter alguns resultados em diferentes áreas. Então, simbora. E aí chegamos ao nosso primeiro tópico, que é Python. Então, o Python, ele foi criado pelo Guido Van Rossum em 1989. E ele foi, essa linguagem, ela foi inspirada na linguagem ABC. O Guido, ele estava trabalhando nessa linguagem e durante o seu período de férias, ele queria criar uma linguagem baseada em scripts que fosse simples, fácil de entender, que fosse legível, como um projeto um tanto quanto despretencioso. Quando ele foi apresentando essa linguagem para sua equipe, para colegas, ele percebeu que essas pessoas, elas gostavam do que a linguagem era capaz de fazer e, devido à sua simplicidade, ela foi ganhando uma certa força. E, então, ao longo dos anos, ela foi evoluindo. O que que essa linguagem, ela tem como uma das características também que tornou popular, é que ela tem uma ênfase na produtividade do programador e na legibilidade do código. E quando a gente fala sobre isso, significa que a gente vai ouvir muitas vezes a palavra simples de fazer, simples de programar, que é uma das características principais do Python. Mas, quando a gente fala sobre produtividade do programador e legibilidade, a gente tem maior produtividade na programação. Por quê? Porque o programador ele precisa se preocupar menos com os aspectos de configuração da máquina, de requisitos de hardware, para que possa resolver problemas com o Python. Então, a gente tem uma maior produtividade porque você gasta menos tempo adequando a máquina para que você possa executar os códigos e a legibilidade, ela diz muito sobre você ler e entender. Então, não é aquela linguagem com uma síntaxe cabulosa que você com várias palavras que não são próximas da nossa linguagem. Geralmente, as palavras reservadas no Python, elas dizem muito sobre a proximidade com que a gente entende o inglês. Então, eventualmente, você tem uma facilidade de leitura, linha a linha, que facilita o entendimento sobre o que a linguagem está fazendo. Então, você tem, a gente chama isso de legibilidade do código. Então, sendo fácil de começar e sendo fácil de ler, já é um grande passo. E uma coisa que eu gosto de pensar e falar é que até quando pensar sobre Python, a gente sempre, quando está navegando, procurando livros de programação, a gente vê os livros de Java, C++, etc. E quando a gente vê Python, a gente vê a cobrinha lá, e a gente pensa, eventualmente, que esse nome foi gerado por causa da cobra, uma homenagem ao animal. Mas, na verdade, quando o Guido estava fazendo essa linguagem, ele realmente adorava um grupo que chamava Mon Paito. É um grupo britânico que fez muito sucesso e ainda ele tem a sua popularidade e que fazia comédias incríveis. Então, ele tinha uma popularidade incrível e o Guido gostava muito disso. E, como um nome provisório, ele decidiu colocar o nome de Python. E eis que, então, a linguagem pegou esse nome e, então, perdura até hoje. Depois me conta aí no chat, o Caio vai me contar também se vocês imaginavam que o Python era ligado a um monte Python ou se era da cobrinha dos livros lá. Depois me contam sobre isso. Conta pra gente aqui, hein? Beleza. Vamos lá. Então, por que é ilegal usar Python? Hoje em dia, assim, pensar numa linguagem de programação isolada não é algo muito legal. Pode-se fazer muito com uma linguagem de programação isolada e, assim, perfeito. Mas é legal também você abrir um pouquinho do leque e pensar assim, olha, hoje eu vou aprender Python, mas isso não me impede de aprender um Java, que também é super popular, ou um JavaScript. E se você for para desenvolvimento web, um CSS e tudo mais. Então, um profissional de TI, dependendo do nicho que você vai escolher, ele precisa estar atento e também apto a aprender outras linguagens. Você não precisa saber tudo, mas você precisa estar aberto e apto a entender que se você quer avançar um pouco mais, integrar coisas, é legal também aprender outras linguagens. Para muitas das tarefas, você não precisa aprender tudo isso, né, obviamente. A gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que grandes empresas utilizam Python, como YouTube, Spotify, Instagram, Pinterest, e não significa que essas empresas utilizam apenas o Python ou todo o seu sistema é feito em Python. pode ser que seja um módulo, um bloquinho ali do sistema que traz mais produtividade ou que mais robustez no software em si. Então, usa-se também o Python nessas empresas e nos sistemas que fazem parte delas. Então, como você pode ver, são empresas assim, ou universidades que têm grande relevância. Aqui, eu gosto até de comentar sobre a Pixar, a Walt Disney, que a gente vê essa questão da animação, mas, obviamente, por trás dela tem toda uma questão de gestão, de sistemas internos, de divulgação, até mesmo para o público, e a gente pode usar o Python como uma linguagem back-end para poder construir, desenvolver softwares para essas empresas. Além disso, a gente tem aqui esse grande chamariz, mas você pode usar para resolver suas tarefas do cotidiano ou, então, pequenas, médias empresas. Então, ele cabe para o tamanho que você desejar. o que a gente pode fazer com o Python? A gente pode desenvolver sites, pode desenvolver softwares, que são aqueles softwares desktop que a gente usa uma interface, faz uma interface também para o usuário poder interagir, e aí, a partir de uma ligação com o banco de dados, a gente pode, por exemplo, criar um cadastro de clientes no nosso computador aqui e armazenar para uma determinada empresa, não necessariamente com uma ligação web. Então, a gente também pode fazer scripts pequenos. Às vezes, é um arquivo que roda uma condicional, um for, com poucas linhas de código que vão, por exemplo, renomear uma quantidade de arquivos de uma determinada pasta. Então, a gente chama tarefas como essa como automação de tarefas. Imagine que você tem uma pasta que você precisa determinar alguns padrões para renomear e se você tem muitos arquivos nessa pasta, você gasta minutos ou até horas. Então, com o Python, você pode criar pequenos scripts que faz, que resolvam tarefas maçãs. Então, você pode também, é uma ótima ideia você começar resolvendo esses pequenos problemas do dia a dia. Machine Learning e Deep Learning, que é algo que está super na moda, super atual. Posso te dar alguns exemplos bastante relevantes, como os aplicativos para fotografia, aplicativos de Deep Fake, que são aplicativos em que cria-se vídeos com a fisionomia da pessoa e então usa-se até mesmo a voz o vídeo para parecer que aquilo é real. E hoje a gente tem uma realidade na Deep Learning, a Machine Learning proporciona uma realidade tamanha que para a gente entender que aquilo é fake ou não, a gente tem até uma certa dificuldade. Ou seja, a partir do aprendizado de máquina, a gente pode aprender com um conjunto de banco de dados e oferecer previsões e criar outros arquivos de dados que se baseiam naqueles dados que já foram armazenados. Então, a partir daqueles dados armazenados, eu rodo um modelo de aprendizado que vai aprender e então chegar o mais próximo possível. Quando esse modelo é bacana, então ele me dá um resultado legal e a tarefa dos pesquisadores, desenvolvedores também, é criar modelos que possam aprender com uma grande acurácia. Então, a partir disso, a gente tem produtos como essas fake news cada vez mais verdadeiras. Então, é um exemplo. A gente vê muito em aplicativos de fotos também e também de dados. Ciência de dados. É baseado, geralmente, a gente pode também usar modelos de machine learning junto com ciência de dados e é muito legal a gente pensar no coronavírus também, que a gente vive uma pandemia, mas cada vez mais na televisão a gente vê aqueles gráficos que são os dados coletados e a partir desses dados, através de machine learning, a gente pode fazer predições futuras. Então, prever um determinado comportamento a partir do aprendizado de máquina e trabalhar com esses dados. Então, quando a gente trata esses dados, traz um valor para eles, usando também recursos como Python, a gente pode visualizar e analisar esses dados e trazer um valor para que a gente possa aprender com eles. robótica, então a gente pode criar aí alguns robôzinhos, fazer uns scripts em back-end e testar. E a gente pode pensar também em internet das coisas. Quando a gente, é muito comum na internet das coisas também, a gente usar linguagens mais primitivas, como C, C++ e tudo mais, mas em termos de robótica também a gente pode programar ali um robôzinho para utilizar o Python. desenvolvimento web, que talvez seja a menina dos olhos do programador Python, porque é um nicho muito popular e que talvez é porta de entradas para muitos programadores, principalmente também freelancers, que podem desenvolver um site do zero e vender isso e ganhar uma boa grana. Também jogos, através da biblioteca Pygame e outras coisas mais. Ou seja, dá para fazer muitas coisas. Além do mais, é interessante pensar que ainda nesse caminho aqui de automação de tarefas, posso dizer sim que o Python é para todos, porque se você é da área de psicologia, como já vi que nós temos, da área de saúde, se você é um engenheiro, você pode aplicar pequenos scripts para resolver pequenas demandas do dia a dia, ou até mesmo se você quer economizar uma grana, fazer o seu próprio site para você poder apresentar o seu portfólio. Então, a gente não precisa pensar que a gente vai ser 100% um programador e trabalhar 100% com o desenvolvimento, mas a gente pode trazer a programação para a nossa vida para que a gente possa automatizar as nossas tarefas e ter benefícios dela. Então, motivações para aprender Python, a simplicidade, a legibilidade do código que a gente já falou, a gente vai ver, comparar o Python com outras linguagens, a gente vai ver o que é a simplicidade na real, e rico conjunto de bibliotecas e documentação online, uma comunidade ampla e aplicação em diversos contextos. E quando a gente fala sobre contextos, vamos chamar também esses contextos de ecossistemas, na verdade, sim, a gente pode chamar de contextos de saúde, de desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, e quando a gente fala, por exemplo, desenvolvimento web, machine learning, ciência de dados e aplicativos para celular, a gente pode chamar esses nichos de ecossistemas. E para cada um desses ecossistemas, a gente vai ter algumas bibliotecas específicas que vão trabalhar para que possam auxiliar na produtividade da codificação. Então, por exemplo, em machine learning, a gente pode utilizar a biblioteca Psychic Learning, a gente pode usar o Keras também, para a visão computacional, a gente pode trabalhar com imagens, a gente pode usar o Pylo, o OpenCV, e a gente vai falar sobre mais bibliotecas. Mas, primeiramente, eu quero que você pense que, às vezes, mentalmente, para a gente começar a aprender, é bom separar esses nichos, porque dá para fazer muita coisa. E aí você pode aprender bibliotecas específicas que vão te ajudar a resolver determinados problemas. O fato de ter uma documentação online atualizada, ele te coloca com o fato assim, eu quero aprender Python hoje, então vamos lá na documentação e vamos ver como é organizado o arquivo, e vou ali verificar como é a síntaxe. Então, você vai ver hoje que você pode começar de maneira muito simples e começar a testar a síntaxe e resolver problemas. Felipe, rapidinho, só para explicar para quem está novato, o que seria essa síntaxe? A síntaxe são aquelas palavras que a gente utiliza para poder resolver, para poder construir a linguagem de programação. por exemplo, o for, ele é uma palavra reservada no Python, porque ele não pode ser o nome de uma variável. Então, o for, ele corresponde a uma repetição. Então, as palavras reservadas que constituem, que formam a linguagem é a síntaxe da linguagem. É como se fosse uma regrinha de novo idioma. Sim, a gente tem palavras no português que determinam determinadas significadas. No Python, também a gente tem essas palavras que fazem o que fazem. Legal. Por exemplo, o print é para imprimir, o for para repetir, o end, ele faz ali, é um ou outro. Então, alguma coisa assim. Legal, perfeito. Só para a galera que está começando a ficar tão perdida. Vamos lá. E aí, tem uma pergunta legal, aproveitar que você parou para beber uma água. O Felipe perguntou assim, Python pode um dia substituir os sistemas bancários em COBOL? O que você acha? Olha, o sistema COBOL é muito rígido, mas como a gente percebe uma questão da evolução dos bancos em termos digitais, eu acredito, eu ainda não sei se esses bancos atuais utilizam o COBOL como base, mas eu sei que utilizam muito Java, eu sei que tem algumas coisas em Python também, mas conheço alguns programadores que trabalham bastante com Java. agora eu estou dizendo de exemplos práticos, mas o Python, eu creio, pode ser utilizado para algumas coisas também, para resolver alguns problemas. Mas assim, nesse contexto, vamos dizer assim, então, é bancário, mas para finanças, a gente tem bibliotecas que trabalham com a obtenção e instalação de dados relacionados a ações, e a gente pode trabalhar nessa perspectiva de análise e visualização de dados. é difícil dizer para você que a gente não pode trabalhar com alguma coisa em Python, porque se você for esmissar lá, tem um... Então, você vai falar assim, vou usar um módulozinho do Python, beleza, então, já está utilizando o Python, já me tem serventia, mas eu sou capaz de te dizer que os nichos mais populares é o desenvolvimento web, machine learning, e aí, ciência de dados, análise também, e aplicativos desktop também tem o seu nicho, e também é aquela coisa do web scrapping, e o web scrapping é assim, coletar os dados de vários sites e trazer para um lugar só de maneira automatizada, então, é algo também que está sendo muito utilizado. Perfeito. Pessoal, eu sei que vocês estão com bastante perguntas, tem bastante, mas a gente responde no final, vai ter um momento especial para isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, continuando com, avançando um pouco mais nessa simplicidade, a gente tem aqui um exemplo de uma linguagem que é o Amidus, que, vamos ver aqui, aqui é o Python, e aqui a gente tem uma linguagem que é antiga, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu lembrar, vou lembrar aqui, mas é uma linguagem que ela é bastante antiga dos anos 80, não é o COBOL, tá? Mas ela é uma linguagem que tem várias línguas aqui, várias, na verdade, várias linhas, e a gente, para dizer apenas uma coisa, um Hello World aqui embaixo. Então, a gente tem, uma, a gente percebe que o Python, ele tem uma evolução grande em relação à simplicidade para você fazer uma mesma função. Então, a gente percebe, então, uma evolução nas linguagens e uma simplicidade também para você resolver as mesmas tarefas que eram resolvidas antigamente. E aqui a gente tem o C, o C++ e o Java, e eu sempre gosto de brincar também que aqui o C é uma linguagem que também se deriva, que assim, não deixa de ter uma inspiração aqui para o desenvolvimento do Python. E aqui a gente tem a inclusão de uma biblioteca, aí a gente abre aqui uma função que não retorna nada, e então, a gente imprime o Hello World. O C++, ele tende a ser uma evolução, mas se você reparar aqui a gente tem um return, a gente até aumenta mais uma linha. E aqui no Java, a gente tem, apesar de ser uma linguagem super popular também, é inegável que comparado a ela, o Python é muito mais simples, porque aqui a gente só, ele só diz o que veio fazer mesmo, só vim aqui e imprimir o Hello World. E aqui a gente começa com uma história de usar clássico, o nome Hello World, aí depois o public static void, e depois a gente vai tentar imprimir, enfim, então acho que já ficou bem claro que o Python realmente é simples. E aqui eu trouxe algo para vocês, poderem entender um comparativo que a gente sempre faz também em relação ao que eu devo aprender primeiro, o Java, o Python, e essas duas linguagens elas estão sempre ali, são muito populares hoje em dia, e elas estão sempre sendo ofertadas, populares, eventualmente você pode ficar em conflito, qual que eu devo aprender. Mas uma boa motivação que eu te dei é sobre isso daqui, eu preciso de alguns resultados mais rápidos, e aí de repente o Python pode ser a solução para os meus problemas. Então a gente percebe que o Python e o Java eles ali caminham lado a lado, mas a gente tem aqui ainda uma popularidade maior do Java em termos de pesquisa. Pode ser que a gente percebe em outras pesquisas, dependendo do contexto, que o Python eventualmente ele já está em primeiro lugar como em algumas regiões, como uma linguagem de desenvolvimento. Então, se tem duas linguagens super bacanas, a gente pode considerar o Python e o Java. E aí a gente vem como programar em Python, que é uma pergunta que está... É o que o pessoal está perguntando, viu? Beleza. O pessoal de programa, como programa, para que serve? É isso. Se programar, é um progredo que o pessoal quer saber aí, conta para a gente. Beleza. Então, quando a gente fala sobre síntese e tudo mais, e aí a gente precisa ter algumas características que é do aprendizado em relação a qualquer linguagem. Você precisa ter um estudo constante e para isso você precisa estar bem com você mesmo e escolher o melhor horário para você estudar. Você precisa ter uma dedicação com uma certa constância, que é uma dedicação aproximada de pelo menos umas duas horas diárias. Porque eu confesso, pessoal, se você não estuda assim com frequência, o que você aprendeu hoje, se às vezes você não estudar amanhã ou depois, aí você esquece. Aí você, o tempo que você demorou para aprender o hoje, às vezes vai se perdendo. Então, você precisa ali ter bons motivos e se manter com constância para aprender. Eu sempre falo aqui também sobre a seleção adequada de materiais complementares ao seu estudo. E aí você deve escolher livros, vídeos. Hoje em dia, com acesso no YouTube e outras mídias e até mesmo o curso como o Mentorama, a gente tem um maior aprendizado em relação a vídeos. E depois ali como base a documentação, os livros e até mesmo pelo fácil acesso. Então, é bom, na verdade, é super adequado que você escolha uma boa metodologia e também faça resolução de exercícios. A gente, eventualmente, vai muito ali para os exercícios que são relacionados apenas ao Python em si e muitas vezes a gente tem dificuldade numa lógica matemática em como resolver um problema do mundo real. Às vezes, uma conta, uma regra de três, uma porcentagem e aí, eventualmente, para você resolver o problema utilizando a linguagem de programação, você precisa ter clareza desse aspecto também que dá resolução do problema não só na linguagem de programação. Então, por isso, alguns exercícios vão além da linguagem. Isso te incentivou a pensar logicamente. Participação em fóruns. Lá na Mentorama, a gente tem os nossos fóruns pessoais dos cursos relacionados, mas também outros fóruns como o Stack Overflow, que é um dos principais, e outros fóruns e comunidades também relacionadas ao Python. A gente tem o Python Brasil. Você pode entrar no Facebook e digitar lá Programadores Python, sei lá, MBH, Programadores Python Brasil e verificar e tentar também contribuir com as comunidades para você ter um aprendizado constante. E uma coisa que é interessante que pode beirar a subjetividade e também a ciência é você entender que, eventualmente, o programador ele fica ansioso, sim, e que ele tem algumas limitações em relação, assim, hoje eu não estou bem para aprender, porque talvez eu esteja um pouco ansioso, mas, ou então, esse estilo de aprendizado não esteja muito legal, porque esse livro não conversou comigo ou esse vídeo não conversou comigo. Então, você precisa conhecer seu estilo de aprendizagem. E você pode avaliar se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você precisa escrever mais. E, em geral, para a programação, é legal a gente desenhar e colocar a mão na massa digitando lá e programando, porque é lá que a gente tem contato com os nossos erros reais. Para você aprender o que a gente está falando sobre síntese, os conceitos, os tópicos iniciais ali do programador, do zero, é a gente aprender um pouquinho sobre as variáveis, os principais operadores e aqui os tipos de dados, as condicionais, as exceções, os loops, as listas, os dicionários, trabalhar com arquivos e as operações sobre eles e também operações sobre strings. Em termos aqui de variáveis, a gente tem variáveis que são objetos, a gente cria, por exemplo, o A, a gente pode também chamar esse A, só o A, que é o nome da nossa variável, e ele também é considerado um objeto em Python. Ah, mas o que é objeto? Não, por enquanto você não precisa saber disso para quem está começando assim do zero, mas só lembre disso que ele também é um objeto. Ele recebe algum valor, A é igual a 2, então a variável A recebeu o valor 2. Então aqui eu já comecei a trabalhar com a variável. O 2, ele tem uma característica, ele é um número e ele é do tipo inteiro. Agora se ele fosse 2.5, 2.45, ele seria do tipo float. Agora se eu quero dizer se alguma coisa ela é verdadeira ou falsa, é um ou outro. A gente trabalha com um tipo de variável que é chamado booleano. E também a gente tem operadores que podem trabalhar com esses tipos de dados e suas variáveis. Então vamos supor, a gente falou que o A é igual a 2 e eu vou falar com você que o B é igual a 1. Então A mais B a gente tem o valor que é 3. Então a gente trabalha com os operadores matemáticos aqui como o A mais, o menos e com essas atribuições de variáveis. São operações básicas, scripts básicos que a gente pode ver com o Python. As condicionais a gente pode trabalhar com o IF. Então é, por exemplo, se eu faço uma coisa, por exemplo, se eu ando 10 quilômetros, diga, beba água. Se eu ando 1 quilômetro, continue. Então para cada uma, se 10 quilômetros eu faço alguma coisa, se não, eu faço outra coisa. Então é uma condição para que ele execute uma instrução que vem abaixo dela. As exceções, geralmente a gente trabalha com try, accept, que são também bloquinhos de código que vão dizer para tentar fazer alguma coisa, se der tudo certo e se der um problema, aí você vai tratar esse erro. Então a gente trabalha com o tratamento de erros. E os loops é quando a gente precisa repetir alguma determinada situação. Por exemplo, eu quero imprimir várias vezes o número 1, a letra Z, XYZ, o determinado nome, então a gente fica rodando, mas a gente estabelece uma parada para ele. Porque se não, fica rodando infinito, aquilo ali não vai ser legal, vai consumir memória, você não vai resolver esse problema. Então a gente tem estruturas também como o for, ou while, que trabalham com esses loops. As listas, elas armazenam algumas palavras que podem ser de determinado tema, por exemplo, frutas, verduras, números, nomes. Então a gente pode armazenar nessa estrutura de colchetes, na verdade, de breclets. Breclets, colchetes é isso, chaves, chaves é isso, e colchetes é isso. De colchetes a lista, com determinados itens separados por vírgula e tudo mais, a gente vai ver também um exemplo de lista e acessá-los individualmente e imprimi-los também com determinados recursos da linguagem. Isso é bom para a gente armazenar alguns nomes de pessoas e trabalhar sobre eles. Então, tudo isso daqui, por exemplo, operações, a gente acessa um arquivo, um arquivo é um arquivinho de texto, por exemplo, um ponto TXT que tem determinadas informações lá e eu quero trazer ele para o meu programa para recuperar alguma informação. Então eu posso abrir esse arquivo, ler e salvar, ler, escrever e salvar. E também trabalhar com strings. Por exemplo, o meu nome, Felipe, ele pode ser armazenado em uma variável. E eu posso particionar o meu nome, por exemplo, em FL, só e depois o IPR. Então eu posso ter essas operações de cortar a string para um determinado objetivo. Às vezes você digita tudo junto e você precisa cortar. Então você tem operações relacionadas a essa síntese básica. E aí quando a gente fala, depois que a gente aprende essa síntese básica, a gente tem a programação, a gente pode trabalhar com aqueles nichos que eu te contei e aqui eu decidi separar algumas bibliotecas que podem te ajudar a se localizar quando você vai trabalhar em determinado contexto. Então a gente tem aqui a programação web, você pode usar bibliotecas ou também chamados frameworks, como o Django, o Pyramid, o Bottle, o Flask, para desenvolvimento de interfaces, que é aquela... Aí aqui eu estou dizendo sobre interfaces relacionadas ao desktop, quando o usuário está programando, desenvolvendo o sistema, para você acessar aqui no seu computador local. Então você pode criar uma interface para que o usuário interage com os comandos internos ali que você programou no back-end. então você pode usar bibliotecas que vão criar esse design como WXPyton, o TKinter, o PyGTK, o PyQT. E bibliotecas que são muito comuns em análise e de dados, na ciência de dados, que é o SciPy, NumPy, Pandas, desenvolvimento de software, aí você pode trabalhar com BuildBot, Track, HomeDap, administração de sistemas, Ansible, South, OpenStack, Computação Imbutiva, Raspberry PI, MicroPython, Bicobone, Education, Raspberry PI, Turtle Robotics, EI Machine Learning, TensorFlow, Pandas, PyTorch e Keras. Acho legal vocês, de repente, darem aí um print nessa tela, porque aí vocês podem pesquisar cada uma dessas bibliotecas e começar a aprender sobre elas para entender um pouco mais do contexto que vocês desejam trabalhar. Uma pergunta, o Wilber perguntou, dá para trabalhar com a biblioteca React? O React, eu creio que sim, com certeza. Ele faz uma integração boa também com o Python, mas é muito relacionado também a desenvolvimento web, ou, tenho dúvida se é o desenvolvimento web ou a questão dos aplicativos também, tá? O React é o trabalho menos. Eu vou explicar por que também. Mas eu creio, mas olha, o Python é legal porque ele faz uma integração muito bacana com as outras linguagens. Então, gente, dá para fazer de tudo, tá? É isso, é sobre isso. E o React está muito em alta mesmo também. Legal. Olha, a gente, uma dúvida para quem está começando também, como é que eu vou editar esse código, né? E aí, depois que eu comecei a entender sobre aquelas síntex que a gente falou, aí, qual editor de código que eu vou escolher? Dentro da popularidade, a gente tem aqui o Visual Studio Code. Você pode escolher lá, a gente está lá, Visual Studio Code, baixa ele e já instala. Como é que ele funciona basicamente? Depois de instalado, aí você pode instalar para o Windows ou Linux, o que você desejar. Aí você tem aqui alguns módulos. E ele é interessante porque você pode, se você quiser trabalhar com Python, Java, ou C++ dentro dele, basta que você instale dentro dele os módulos específicos. então, existe aqui também aqui o Python, C++, outras coisas, e além de outros itens que ajudam no processo do desenvolvedor como um todo, como uma integração com o Git, com o GitHub, que vai te possibilitar colocar o seu código na web, alguns otimizadores para que você tenha, possa verificar o que faz determinadas palavras do seu código, também, às vezes, ele te ajuda na identação tipo essa escadinha que a gente tem aqui para melhor organização dos códigos e também as cores para te ajudar a identificar qual é o bloquinho do código que faz o que, enfim, te ajudar a se localizar e organizar melhor o seu código. Então, você pode instalar esses bloquinhos específicos para te ajudar a ter uma melhor produtividade e legibilidade do código. Então, uma boa dica é o Visual Studio Code. aqui a gente também está trabalhando não só no Python, mas em termos de popularidade no desenvolvimento e codificação em geral. Então, o Visual Studio também é muito utilizado, programação. E o Notepad++ é super simples, ele é um bloco de notas do Windows um pouco mais avançado com algumas cores e tudo mais e numerado, que te ajuda a editar o código, mas ele te dá menos dicas para que você possa desenvolver com maior produtividade. Então, eu sugiro que você utilize algumas IDEs como o Visual Studio Code, o IntelliJ que está crescendo bastante, o Sublime, o Eclipse, o Pai Charme, o Atom é legal também e dentre outros. Então, ah, mas qual que é o melhor para mim? Qual que você me indica? Olha, eu sempre me fiz essa pergunta até que eu testei vários desses aqui e hoje em dia eu gosto mais do Visual Studio Code. Então, eu acho que ele é leve para mim, para mim, ele é leve para mim e eu preciso trabalhar com outras linguagens também e eu sinto facilidade nessa integração. Então, ao instalar os módulos eu sinto que eu tenho, eu não preciso ficar transitando entre várias IDEs diferentes. Então, eu gosto do Visual Studio Code, mas eu sinto que você instale várias dessas e teste. E o que você se sentir mais feliz em programar, tiver mais produtividade é um bom caminho. pessoal, o Anaconda é também um framework para desenvolvimento que ele é... Perguntaram dela, então já é bom. Isso aí. Eu vou contar para vocês aqui o que eu considero mais fácil. Repara que a gente começou aqui com os editores de código, né? Eu vou começar aqui com o Anaconda porque essas primeiras possibilidades de programação, você não precisa mexer em muita coisa para você começar a aprender a síntese básica do Python. E elas são muito populares para análise e visualização de dados em geral. Então, você pode aqui, eu trabalho aqui com o Jupyter Notebook e você vai lá no Anaconda.com, baixa o software que, se eu não me engano, é Individual Edition e você vai instalar. Aí ele vai vir todo esse pacote aqui e você vai trabalhar com o Jupyter Notebook. E a gente vai ver que o Jupyter Notebook ele funciona como se fosse um caderno que mescla estrutura de texto e código. E à medida que você vai executando o código, você tem resultados. É diferente daquela linguagem de desenvolvimento da desktop, eu digo assim, não a linguagem, porque a linguagem é Python, mas é diferente da experiência de programar um aplicativo para desktop em que você precisa criar vários módulos e depois criar uma interface e conceber um produto de software. Esse basicamente para você analisar e visualizar dados, trabalhar com ciência de dados. Muito popular. Então, você usa o Jupyter Notebook, aí você vai abrir um caderno de anotações que mescla o código e texto e a partir disso você visualiza os resultados. Então, é legal porque você pode trabalhar com etapas. Por exemplo, primeiro eu importo a biblioteca, daquelas bibliotecas que a gente viu lá para análise e ciência de dados. Depois, a gente pode escolher abrir a nossa base de dados e a gente vai usar um comando para abrir essa base de dados. Depois, a gente pode criar um modelo de machine learning para aprendizado, depois analisar esses dados e gerar gráficos. Só que tudo isso de uma maneira organizada, como se fosse um caderno. Então, você consegue ele transitar em etapas e visualizar o resultado de cada parte separado, o que facilita a sua visualização sem ter que navegar por abas diversas. Então, é legal para pesquisadores. Então, é muito comum para que pessoas que são envolvidas com pesquisas, com ciência de dados em geral, usem essa ferramenta para poder gerar informação sobre determinados dados. E aí, sobre dados, não é só texto. É sobre imagem, sobre vídeo, sobre áudio, porque tudo isso pode converter ele em matrizes, de formato e de números que podem ser tratados e serem inseridos, por exemplo, no modelo de machine learning para fazer uma predição de alguma coisa, prever alguma coisa a partir daqueles dados. Então, basicamente, isso é um bom caminho. Você pode também programar utilizando o celular. Então, você vai lá no seu Play Store ou lá no iOS e digita aí Python e verifica quais editores de código você pode utilizar para testar alguns comandos básicos. Porque, às vezes, se você está aí no ônibus ou está na casa de alguém e aí você quer tirar uma dúvida ali em Python, vai, faz um pequeno script e vê o resultado dele e aí você tem uma certa facilidade. Obviamente, para esses aplicativos que te dão resultados de operações e tal, eles não são para um desenvolvimento muito complexo para você conceber um produto de software com vários módulos e tudo mais. Mas é uma boa ferramenta de aprendizado para você fazer alguns testes mais automatizados, pequenos scripts e eu considero que é uma boa alternativa sobretudo mobilidade, menos uso do hardware e acesso. E aí vamos falar sobre o Google Colab, que é uma plataforma em nuvem, muito popular, permite criação e compartilhamento de notebooks e aqui esse notebook é basicamente, assim, muito parecido com o Jupyter Notebook que a gente viu do Anaconda. Então, para quem está ali interagindo com o Anaconda, bacana, aí migrar para o Google Colab é basicamente a mesma coisa. E com a diferença que com o Google Colab você não precisa instalar o Anaconda, você só precisa ter ali uma conta do Google, se logar no Google Colab e então criar o arquivo, o notebook e a gente vai fazer juntos, para ficar mais claro. E, como eu te disse, não precisa de instalar nada e você pode testar alguns conceitos básicos e a síntese, trabalhar também com análise, inclusive conceitos mais complexos, como visão computacional, deep learning e tudo mais. Alguma dúvida, Caio? Acho que até aqui foi, viu? Mas a gente testar aí juntos. O pessoal está ansiosa, ele vai beber uma aguinha ali rapidinho e eu quero contar para vocês um pouco mais sobre esse mercado e a gente bater um papo para quem não conhece das possibilidades de trabalho. Então, realmente, como o Felipe contou para a gente, a linguagem Python é muito usada assim no back-end e ao contrário do que as pessoas às vezes acreditam que a principal tarefa de um desenvolvedor Python é fazer com que os serviços entendam a solicitação e os sites respondam corretamente às ações do usuário, não é só isso, né? Então, vai muito além. Envolve aplicativo de web, servidor e cliente, desenvolvimento de jogos, ciência de dados, desenvolvimento de aplicativos para celular, entre outras, né? Outras possibilidades muito legais para quem quer conhecer mais dessa área, para quem quer trabalhar e acha que é só um pedacinho, não, é muita coisa. E aí, Felipe, conta para a gente, o mercado, ele está realmente precisando de profissionais? A pandemia ajudou a demanda a aumentar? Com certeza, a gente percebe aí como o Python tem um nicho grande para o desenvolvimento web, uma maneira de você começar no mercado é fazendo os seus próprios aplicativos. Você pode usar o Django com base no Python, que o Django é um framework que vai te ajudar a desenvolver os sites e você pode, por exemplo, começar a vender. Isso, você, por exemplo, não precisa sair do seu emprego atual. Você pode permanecer nele enquanto você aprenda Python e ter, por exemplo, uma renda extra. Ou se você quiser se migrar com tudo, vai firme e forte, estudando bastante, você já consegue conceber a partir desses frameworks e com o Python como aliado, um produto aí para você vender e fazer uma renda extra. Que legal. Então, realmente, mesmo para quem está inseguro de mudar de área, pode começar a ficar na área, trabalhar nas duas áreas e depois migrar. É muito positivo isso. Com certeza. E sobre vagas, existe, por exemplo, lá tem lugar, é só São Paulo, é só Rio de Janeiro? Ou realmente dá para trabalhar do interior ou de outra cidade para grandes empresas, para fora do país? Há essa possibilidade? A gente está nessa época que para nós profissionais de TI, a gente pode se relacionar com o mundo todo e agora as empresas do exterior estão vendo para a gente como uma mão de obra que sabe das coisas, disponível no mercado e a gente fica andando atento e aprendendo linguagens populares como o Python, a gente consegue sair na frente e ser visto. Então, assim, primeiro fazer a nossa parte, aprender o Python, linguagem, depois mostrar o nosso portfólio e se tornar atrativo para elas. Então, se você olhar lá no LinkedIn, a gente tem vagas de Python demandando cientistas de dados, dinheiro de dados, pessoas que trabalham com o Python, com módulos, em geral, algumas mais simples, outras mais específicas. Mas começar é super legal. Independente de se você quer ser programador ou não em Python, mas isso vai te ajudar a automatizar tarefas. Mas vagas tem e estão super em alta. Que legal. Aí o pessoal estava perguntando mais sobre o que esse curso que a gente está oferecendo hoje, essa profissão, esse programa de cursos, que é um programa muito legal, que é parte desse 40 cursos que a gente tem, ele ensina, né? Esse profissão, gente, são 15 meses em média, dependendo do seu tempo de disponibilidade de estudo, você pode fazer em mais ou menos tempo, porque você consegue ser acompanhado no seu próprio ritmo e receber essa mentoria, tá bom? E são 48 horas de teoria e mais de 96 horas de prática. Então, resumindo, é muita prática. E para quem queria conhecer um pouquinho mais dele, Felipe é um dos nossos mentores e, Fê, responde uma pergunta para a gente. O Carlos perguntou, o curso de Python é voltado para mais para qual área? Data Science, financeiro, tem alguma área ou é geral, uma base? Tá, Joia. Quando eu iniciei, a gente sabe que o aprendizado de uma linguagem, ele passa por um percurso e a gente precisa passar por todos aqueles conteúdos mais básicos. Só que, então, aqueles tópicos iniciais que eu coloquei, sobre o que aprender, então, a gente passa sobre todos eles, mas eu queria deixar um gostinho para vocês em relação a alguns nichos populares que vocês poderiam entrar. Então, nos módulos finais do nosso curso, eu coloquei lá Machine Learning, análise e visualização de dados e também o desenvolvimento web para que vocês possam iniciar o seu percurso nessas áreas. Então, eu escolhi uma especialização para que se profissionalize ainda mais nisso. Que legal. Então, realmente, vai ter esse gostinho especial e realmente vai te dar uma base boa para crescer no futuro, para você se tornar profissional em T, que é realmente muito valorizado nesse mercado. E aí, como o Felipe tem o Rafael Calisto, a Ana e a Laura, que também são dois profissionais muito incríveis, a gente já coloca um pouquinho do inglês, que é super importante no aprendizado de uma linguagem de programação e a Ana também vai trazer todo esse background de uma nova língua. E como você aprende? Você assiste a parte teórica onde e quando você quiser, que o Felipe já montou com a Mentorama, ele já gravou toda a parte de teoria com a gente, depois você vai realizar a atividade em cada módulo e você tem a oportunidade de conversar com profissionais da área e tutores que vão te dar feedback das suas atividades. Então, você vai poder ver através de vídeos, através de textos ou áudios também, algumas informações, por exemplo, olha, essa atividade não ficou boa por conta disso, seu código está errado nesse ponto, vamos fazer dessa forma que ele vai desempenhar um melhor resultado. E com isso, vai te trazer um valor muito maior para o seu aprendizado do que se você tentar sozinho quebrar a sua cabeça, né? vai encurtar aí seu tempo de aprendizado e também seu crescimento profissional, se você vai aprender com alguém te acompanhando nas atividades. E no final, a gente tem um projeto que é muito legal, onde a gente pega uma demanda real de uma parceira nossa, então, por exemplo, o Felipe, ou então algum outro mentor nosso, algum parceiro nosso, traz uma demanda do dia a dia deles e os nossos alunos conseguem desenvolver projetos com isso, né? E apresentar aí para uma banca digital com professores da Mentorama, com tutores da Mentorama, com amigos nossos do mercado e parceiros e vocês têm grandes oportunidades. A gente teve aí uma banca de UX Design muito legal também, que de cinco pessoas já teve uma boa parte aí contratada na própria banca, olha só. Então, realmente, é uma oportunidade muito legal. A gente tem uma qualidade de vídeo, o Feta aqui não deixa a gente mentir de áudio também, a gente grava tudo em estúdio, a gente tem esse cuidado de ser um ambiente agradável, para quem não gosta de ouvir o Felipe falando muito, dá para acelerar, você pode se levantar na velocidade 2, estou brincando. É verdade. Mas dá para aumentar e diminuir a velocidade, para quem é mais produtivo. Ou quer assistir mais rápido. Tem o Discord, que é uma plataforma incrível, quem conhece o Discord comenta aqui para a gente, onde a gente compartilha informações, os alunos trocam experiência, tem os tutores, você pode tirar dúvida dos módulos, você pode apresentar projetos, pode reunir com outras pessoas para criar projetos, é uma plataforma muito legal, onde a gente tem essa troca muito rica, e mais, no Programa Profissão você vai ter também vagas de emprego disponibilizadas lá, então você vai ter quem tinha oportunidades no mercado para você, é isso mesmo. E a gente tem a comunidade com esses alunos, onde a gente troca, faz experiência, chama recrutadores para dar palestras, a gente faz workshops, tem muita coisa legal. Agora, Fê, qual a importância de alguém crescer e começar a estudar dentro de um ambiente seguro como uma comunidade? Ah, perfeito. Vamos chamar então a nossa comunidade de mentorama, a gente tem uma comunidade aí fiel, e eu gosto da Juliana, gosto de você, Caio, gosto da Milena, nossa mentora, e eu não me canso de falar isso, porque eu realmente estou onde eu acredito. Então, essa turma, eu percebo, essa é uma preocupação muito grande em relação a trazer o conhecimento e uma boa experiência para cada aluno. Então, a Milena, que é a nossa mentora do curso do Python, ela trabalha ali perto, tentando fazer o máximo possível para suprir a demanda do aluno. Eu acho que, assim, materiais, a gente tem aos modos, mas eu acho que esse trato pessoal, eu acho que faz diferença. Então, você vai ter esse suporte, conversar com ela, e também comigo, né, que está assistindo as duas aulas, e vai poder iniciar esse seu percurso com um pouquinho mais de cuidado e uma metodologia que eu acho que é adequada, porque aí você vai gastar menos tempo tentando filtrar algumas informações e aí você vai ter uma produtividade para que você aprenda o que realmente é relevante. Faz total sentido. E aí, para vocês que estão participando, a gente está com uma promoção especial, e aí, enquanto eu vou deixar o botão aqui, o Fê vai responder uma pergunta para a gente, tá? Mas só para eu deixar o botão e liberar para vocês esse desconto, vocês vão clicar nesse botão, vocês vão vir para essa página que vocês não estão comprando nada, tá, galera? Vocês estão garantindo a oportunidade de conversar com os nossos consultores, a gente tem grandes consultores de carreiras que vão conversar com você sobre onde você está hoje, o que você faz, onde você quer chegar e qual é o melhor produto que a Mindorama tem para você. Hoje a gente está falando de um desconto de 67% para essa profissão, mas a gente tem outros também que envolvem Python, que envolvem cientista de dados ou que envolvem linguagem R, enfim, tem diversas outras áreas legais dentro desse universo de programação e uma vai se encaixar aí com o seu perfil, tá bom? Então, entra aqui, deixa seu nome, seu telefone e seu e-mail e reserva. Amanhã, se vier conversar com a gente e não tiver clicado, não vai ganhar aí esse desconto especial. Mas, Fê, responde um negócio para a gente, estão aqui em dúvida. Tem idade para entrar nesse mercado? Porque tem gente que está falando ah, eu tenho 40, vale a pena começar? Com certeza. Eu vim de outra faculdade, eu fiz uma faculdade nada a ver com a área, eu consigo entrar com um curso? Sim, com certeza. Eu acredito que sim, a gente está na era do conhecimento, então a gente, tudo que, eu até brinco que tem o profissional holístico, você pode saber tanto de programação quanto de cozinhar, de fazer várias outras coisas, e isso, de certa forma, contribui para a sua formação. A gente pode até, pode ser no nível de hard skills ou soft skills, e isso te faz uma pessoa melhor, começando com o básico, sendo feliz e tal. Mas, sobre a programação em si, eu creio o seguinte, a gente tem umas inseguranças que são comuns. Quando, por exemplo, eu tenho 33 anos, e aí, eu posso olhar para trás e falar assim, nossa, sou muito velho para, de repente, aprender, ser mais, mais. Eu acho que isso acompanha todos nós na idade, assim, e aí a gente precisa ver, na verdade, se é a idade mesmo que está falando, ou se eu preciso aprender um pouquinho mais de Python, apresentar melhor o meu portfólio, porque, no fundo, no fundo, o que a empresa quer é que você traga valor para ela, e talvez a pergunta seja, o que eu posso trazer valor para a empresa, eu me identifico com ela, vai dar um match legal? Então, isso tudo dá para que você tenha um match bacana com a empresa. Que perfeito. E aí, tem gente que não quer mudar de vida, né? Olha que detalhe legal, pessoal, 88% dos nossos alunos, antes de terminar o programa de profissão, já estão na área, porque é muito, muito, a gente fica realmente muito feliz, a nossa recorde foi uma aluna que, em 28 dias, conseguiu uma entrevista de emprego, ela ativou o centro de carreiras, que vocês vão descobrir já já o que é, ela conseguiu entrar no mercado, foi incrível, a gente está muito feliz por ela, mas, agora a gente vai começar a nossa atividade prática, você que não clicou no botão, corre para clicar, que o botão já vai sumir daí, enquanto isso, Felipe vai compartilhar a tela dele, para a gente aí conversar e ver aí na prática o Google Colab, vamos lá. Pessoal, conseguem ver, então, aí, eu digitei aqui Google Colab, né, no Google, é fácil, ok, basicamente, aqui eu já estou logado, e a gente tem essa tela inicial, aqui tem alguns exemplos que eu já criei e tudo mais, se você ver, tem aqui até alguns exemplos de como você pode usar o Google Colab, criando, por exemplo, um guia, o MacDow, que é uma linguagem para você apresentar os textos organizadamente, e também a gente tem outros tutoriais que você pode ir vendo dentro da plataforma, e até outros exemplos fora dessa plataforma que se encaixam bem no Google Colab. Aqui, os recentes, você também pode conectar a, esses arquivos, eles ficam salvos no seu Google Drive, então, supondo que você quer trabalhar com imagens, banco de dados que sejam de textos, tabelas, você vai utilizar o espaço do seu Google Drive para que você possa carregar esses dados no seu notebook e trabalhar com eles. E a gente também tem essa integração com o GitHub que vai te permitir publicar o que você desenvolveu na web, e você pode fazer também o upload desses dados, banco de dados, desses arquivos, a partir dessa interface. Então, vamos começar pelo básico, que a gente vai criar um novo notebook. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, nada demais. Aqui eu posso renomear o meu arquivo, então, eu posso colocar aqui a aula mentorama, e aí eu tenho algumas características, como nomear, aí aqui o novo notebook normal, abrir o notebook que já está aqui no meu contexto, que já está no meu Drive, o básico. aí a gente tem aqui também configurações de notebook, e aqui tem um dos aspectos bastante interessantes que tornam o Google Drive interessante, que é a utilização de uma GPU. Uma GPU é uma placa de vídeo que te permite processar informações de uma maneira mais rápida, e é muito utilizado, por exemplo, para trabalhar com imagens e vídeos. Então, eventualmente, no passado, você depende de uma faculdade, uma universidade ou da sua empresa que investisse bastante em hardware para te permitir programar de maneira mais avançada. Então, o Google já te oferece isso de graça. Obviamente, que existe o plano Pro, que vai te oferecer menos restrições em relação ao tempo de processamento e te oferecer GPUs mais avançados. Mas, para você aprender, é um ótimo negócio. Então, a gente pode colocar aqui uma GPU e você pode também brincar aqui com outras configurações, modificando o tema, dentre outros. Aqui, eu já preparei alguns scripts para a gente poder ter um roteiro e a gente começar com o básico. A grande vantagem aqui, lembra que eu falei que parece com um caderno? Então, a gente pode trabalhar em termos de texto e código. Então, se eu quero lançar aqui um código, aí eu posso, por exemplo, trabalhar aqui com tipos e variáveis ou se ele veio para cá, eu subo ele aqui na setinha, coloco o código onde eu quero que ele esteja e começo a digitar. Aí aqui, na verdade, tinha que ser um código, né? E não qualquer coisa, senão vai dar erro. Então, vamos lá, o Olá Mundo mesmo. Enfim, coloco aqui. Para a gente poder fazer um comentário, vamos começar do começo, então. E para a gente poder fazer um comentário em Python, a gente coloca esse sinal de jogo da velha. E para a gente poder imprimir, que é geralmente o nosso primeiro programa, que é o Olá Mundo, a gente coloca o print, abre parênteses e aspas duplas ou pode ser aspas simples. Então, fazemos a impressão. Repara que no início, ele vai conectar, ele pode demorar um pouquinho para conectar aqui, aqui já foi rápido, porque eu já tinha testado antes, super normal, mas assim, é tipo alguns segundos. Ele vai imprimir o Olá Mundo. Então, repara, eu codifiquei, eu expliquei, dividi em tópicos a partir de texto, comentei, digitei o código e aqui eu tenho o resultado. Agora, vamos dizer que fizemos o nosso primeiro programa, já aprendemos como, a gente preparamos o ambiente sem instalar qualquer coisa. Será que dá para a gente dar um zoom na tela, só um pouquinho? Ah, claro. Bem lembrado. Perfeito. Melhorou, pessoal? Acredito que sim. Isso. Então, aqui, nesses poucos minutos, a gente já percebeu que a gente não precisou instalar nem o Python na nossa máquina, a gente já tinha tudo grátis ali no Google e a gente já cria uma estrutura bacana para a gente poder transitar aqui. Então, fizemos aí o nosso primeiro programa em Python e agora a gente vai trabalhar com aqueles conceitos básicos, apenas algum exemplo para a gente poder verificar que a gente pode trabalhar com eles. Então, vamos trabalhar com tipos e variáveis. Intuitivamente, a gente é... Ah, eu já te contei aqui, mas a gente está trabalhando aqui com uma string que a variável A recebe esse termo, essa expressão bom dia, que é separada aqui por aspas duplas e logo em seguida eu vou imprimir o conteúdo de A. Então, aqui, olha, já armazenei uma variável e ela é do tipo string porque recebeu o tipo... Ela é uma expressão, não é um número. Então, aqui, eu vou rodar. Bom dia. Podia ser qualquer outro texto. Então, já atribui... E olha que interessante, ao contrário do C++, do C, eu não preciso colocar, por exemplo, um char ou string para definir esse tipo porque o Python já faz isso automaticamente. Uma das vantagens dessa linguagem também é que ao contrário do C++, a gente não precisa, por exemplo, colocar um ponto e vírgula no final da expressão porque ele já vai fazendo sem esses detalhes que às vezes quando você esquece um ponto e vírgula complica tudo. E aqui a gente pode trabalhar também com inteiros e floats. Eu gosto de fazer essa brincadeira que é uma soma simples. isso é basicamente aquele exemplo que eu dei virtualmente falando. Aqui a variável A recebe o 2, que é do tipo inteiro. A variável B recebe 3.45, que é do tipo float. Aqui eu crio uma terceira variável que vai somar o conteúdo de B. Então, aqui eu já estou trabalhando com tipos, variáveis e um operador básico que é o mais. E aqui o resultado é a soma. E aí repara que eu tenho aqui essa expressão e a gente já evoluiu para um texto, colocamos uma vírgula e imprimimos o valor da variável. O resultado é 5.45. E aqui a gente vai trabalhar com aquela estrutura do condicional. A gente falou assim, ah, se eu corro 10 quilômetros, eu bebo água, se não, eu faço outra coisa. Aí aqui eu fiz algo simples, mas é uma condição também, baseada nesse contexto. Então, de novo, a gente atribui as variáveis, aí repara que a gente está brincando com elas e elas permaneceriam aqui, mas agora eu estou colocando valores por cima dela. Então, o A, beleza, continua igual a 2, aqui também 2, mas poderia ser outro número. Vou colocar aqui outro número para a gente... Agora, enquanto faz essa parte, tem uma pergunta aqui perguntando o que seria o script, para quem não conhece ainda essa linguagem, esse termo. Ah, legal. vamos chamar de script, então, esse conjuntinho, esse bloquinho de código. É um bloquinho de código. Isso. Então, quando fala assim, ah, vou rodar um script ali. Aí você pode até chamar ele no terminal, às vezes você pega tipo um notepad, vou pegar o bloco de notas, aí você escreve, sei lá, print mesmo, fazer o mais simples possível, olá, aí você salva ele assim, e aí você salva ele como salvar como, vou colocar aqui na minha área de trabalho, olá.py. Aí, repara, que ele está aqui no formato do Python. Então, a partir do CMD, de um propósito de comando, eu posso chamar, por exemplo, o Python olá.py. obviamente, aqui eu não vou chamar, porque eu não instalei o Python simples no meu computador, mas eu posso rodar ele a partir de uma chamada aqui no prompt. Aí ele executa o script que eu tenho que executar. Entendeu? Então, você viu que foi um codinho, um codicozinho, e ele já virou um script que pode ser menor ou maior. E aqui a gente tem as condicionais, então, vamos colocar aqui A igual a 3, B igual a 2. Se o A, ele for igual, aí aqui, olha, repara que é diferente, igual ou igual, porque quer dizer, ele está fazendo uma comparação. Se fosse só igual, ia dar confusão, porque senão, ele iria receber, então, não ia dar errado. Então, aqui eu estou comparando. Se for igual, aí ele vai imprimir. A é igual a B. Se for diferente, A é diferente de B. Vamos ver qual é o resultado disso. A é diferente de B, confirma. Vamos ver. Sim, A, a gente já viu o que é. Agora, vamos ver se vai ser igual. A é igual a B. Então, repara, se eu satisfaço a condição, aí ele faz a instrução do bloquinho de código que vem abaixo. E aí, eu já começo a trabalhar com uma certa dinâmica. Repara que aqui a gente já passou por alguns conceitos simples relacionados aos temas da sintaxe, e, obviamente, a gente vai preenchendo isso com mais complexidade. Então, repetições, aí aqui a gente tem, a gente trabalha com os loops também, são também conhecidos como isso. E aqui eu atribuí uma variável i com valor igual a zero, aí a gente chama de índice, porque eu estou começando, geral, posso começar do 1, do 2, do 3, mas vou começar do zero. E aí o zero, na verdade, eu criei uma lista que está armazenando esses valores, maçã, banana, laranja, e aqui nessa lista a gente chama aqui posição 0, 1 e 2. Então, para cada i da lista, então, para cada 0, 1, para cada posição dessa lista, eu vou imprimir. Então, eu vou imprimir, na verdade, a partir da posição 0, que eu já defini, que é a posição 0, que eu quero, eu vou imprimir até chegar a todos os elementos finais da minha lista. E aqui, a gente imprimiu, maçã, banana, laranja. Ah, professor, mas isso está muito confuso. Calma, é assim mesmo. Mas o que eu quero te mostrar aqui, que a gente pode, a gente pode, na verdade, trabalhar, aqui foi, basicamente, eu passo pela lista e repito em relação à posição dela e faço uma impressão de cada elemento da lista. E aqui também eu trabalho com um conceito, né, de coleções, que é a própria lista em si, que a gente vai separando nesses bloquinhos, e aqui também com atribuições de variáveis e tudo mais. Aí, por exemplo, quando a gente trabalha com lista aqui, a gente pode trabalhar com números, com strings e tem outros detalhes e outros tipos de lista, de coleções que a gente pode ir evoluindo. mas quando a gente junta isso tudo, a gente começa a ver esses bloquinhos separados, esses códigos, esses tipos de dados, aí, quando a gente tem um problema do mundo real, a gente passa a utilizar desses recursos, ah, eu preciso repetir uma coisa, preciso imprimir algo, e aí esses recursos são muito básicos e eles passam a ser cruciais para que a gente resolva os problemas que podem ser do simples ao complexo. Uma vez eu falei, uma vez eu ouvi, é muito comum, às vezes um programador sênior resolve com uma linha de código um grande problema que um programador sênior faz, mas certamente foi todo o conjunto que ele aprendeu, que faz com que, além da síntese que é básico, mas toda a experiência que faz com que ele tenha mais rapidez e agilidade, mesmo utilizando o básico. Então, por isso também que é importante que a gente não pule o básico, que a gente tenha paciência para a gente aprender, porque a partir do básico a gente consegue resolver problemas complexos. Então, isso daqui, basicamente, para te dar um gostinho para que você possa começar a desenvolver e aplicar a síntese do Python. Perfeito. Aí tem uma pergunta do Guilherme aqui que falou assim, estou cursando rede de computadores e aprendendo sobre Linux. Não cheguei na parte de programação ainda, mas vou ter. Seria muito diferente essas duas? Rede de computadores... Eu entendi que tem... Repete para mim, por favor. Ele está portando rede de computadores e aprendendo dentro do curso sobre Linux. Ah, claro. Aí ele queria saber se eu acho que é o Google Colab, é isso, Guilherme? Isso é muito diferente do Linux? Eu entendi também porque eu me confundi. Porque, assim, o Linux, ele é muito bom para você utilizar para administrar redes e também muito bom para você fazer... para você programar. Em geral, para quem começa do zero, é mais popular a pessoa que trabalha com Windows. e tanto para você programar no Windows ou no Linux ou no Mac ou até mesmo na web, eu quero te dizer que é fácil programar com o Python. Então, independente do sistema operacional que você está utilizando, você pode utilizar o Google Colab, fazer os seus scripts e as chamadas em Python. É até muito comum que bons programadores utilizem mais do Linux, até mesmo também pelo conceito de comunidade, de compartilhar código, código aberto e também da robustez do sistema em si para programadores utilizarem do Linux em sua evolução para desenvolverem também. Tá bom? Perfeito. Agora, qual o nome do nosso próximo bloco para a galera que fica curiosa? Ah, Mercado de Trabalho. Mercado de Trabalho. Então, o Felipe já vai contar para a gente sobre o mercado de trabalho e eu só quero terminar de contar para vocês uma experiência muito legal que vocês vão ter dentro do programa Profissão. Tá bom? Então, dentro desse programa, como eu falei, são três cursos já no pacote. De repente, se você se interessa por um deles, pode também fazer contato com a gente, você tem um desconto especial. Mas esse programa são três cursos já inclusos. São cursos pertinentes para você que quer ter uma carreira aí dentro da área. Então, é muito legal você conhecer um pouco dessas três áreas. A gente começa com Python do zero ao pró, com 11 módulos na parte iniciante e mais 10 módulos na parte pró. Depois, a gente segue para a parte de SQL, que é para você trabalhar com um banco de dados. Não, é com um banco de dados, certo, Felipe? Certíssimo. Exatamente. Com um banco de dados. Atrabalhei um pouquinho aqui. Mas que vai ser muito importante para o seu futuro e para a sua carreira. Certo? Para você desenvolver aí e crescer no mercado profissional. E dentro desse... São 17 módulos com um projeto final específico para essa matéria. Tá bom? E você também vai ter aí mais sete módulos de conhecimento de programador universal onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre inglês, sobre experiência na área, um pouquinho da lógica, né? Da visão da área para você conhecer um pouquinho mais sobre essas oportunidades. Então, ao todo, você vai passar por... Você vai dominar a parte do WWW, que é o World Wide Web, a parte de Machine Learning, vai entender bibliotecas, vai saber como testar códigos, né? E aplicativos. E aí, se desenvolver dentro desse mercado para que você possa chegar lá na parte da mentoria de laboratório, né? Nosso Cold Lab, que é um laboratório acelerador de área, para que você consiga desenvolver aí projetos muito legais com outros alunos, onde você, mas em torno de oito alunos, se unem para resolver aí demandas do mercado, demandas dos nossos parceiros e você vai ter um portfólio muito rico. Fê, é importante ter um bom portfólio? Super! Não é importante do que um diploma? Ah, sim, acredito. Eu acredito. Olha só, então, o esperto aí no assunto está compartilhando, realmente, gente, é muito importante você não ter só uma formação certificada, mas muito além disso, você ter projetos reais e experiência prática de solução de problemas, que é o que o mercado espera que você faça. Solução, né? Problemas. Então, é muito fácil, você vai nessa parte de conclusão, né? O nosso projeto final, você coloca a mão na massa, realmente, com algo real do mercado e você, além de estar praticando, ao mesmo tempo, está se enriquecendo no mercado profissional com um lindo portfólio. Ao final, você tem o certificado de participação, com as horas de teoria e prática de todo o programa profissão, você vai ter as principais habilidades exigidas por esse profissional do mercado, né? Então, você vai trabalhar com Python, com Git, SQL, Django, CS3, OpenCV, entre outras habilidades muito legais, né? Trabalhar um pouco de HTTP e API, que envolve com o www, enfim, as principais habilidades que se exige de um profissional Python independente aí da área que você queira se desenvolver depois, seja cientista de dados, seja desenvolvedor, enfim. Então, você vai ter uma boa base. E o especial, realmente, que eu falei para vocês, vocês iam gostar muito, é que a Mentorama nesse programa te ajuda a achar um emprego, te conectando com empresas, te conectando com recrutadores e com vagas especiais só para a Mentorama, tá? Então, você vai ter uma parte de diretriz e suporte de currículo e portfólio junto com o nosso central de RH, onde vai te ajudar a selecionar as melhores experiências que você já teve. O background é muito importante, certo, Fê? Certo. Para quem vem de outra área, vale a pena expor esse background? Com certeza. Então, olha só. Então, a gente vai te ajudar como colocar isso direitinho no currículo, como criar o portfólio direitinho. Você vai ter workshops como esse que a gente tem, só que esse é gratuito. A gente tem uns especiais só para quem é da Mentorama, com conteúdos muito legais. Empresas reais de projeto final, a gente traz recrutadores na parte de tecnologia de outras empresas para conversarem com vocês, para entender o que eles pedem de soft skills, de hard skills em outras coisas também, além de uma consultoria individual de carreira. Então, você também tem oportunidade, uma vez por mês, de ter uma aula online, ao vivo, com mentores e tutores também para conversar sobre matéria, conversar sobre mercado, tirar dúvidas, e é muito, muito, muito legal. Então, aproveita que são vários privilégios incríveis que quem está na Mentorama tem e tem um percurso muito fácil. Lembrando que 88% dos nossos alunos, antes de terminar o curso, já estão ali no mercado. Na parte 4, você já está no mercado. Mas, se você precisar, a Mentorama está aqui com você. Você pode assinar o Centro de Carreiras quando você precisar e a gente vai te acompanhando para te ajudar a se preparar realmente para uma entrevista do mercado de trabalho. Então, a oferta está aqui para você. É a última vez que esse botãozinho vai aparecer. Então, apareceu, clica, corre para clicar, você não está comprando nada. Você vai vir nessa telinha aqui com a gente, você vai deixar seu nome, seu telefone, seu e-mail e clicar em reservar. Lembrando, Fê, que para os cinco primeiros que se inscreverem, vocês vão ganhar um segundo custo de um grupo. Então, lá, Fê, expectativas. Ótimo, expectativas. Então, 67% de desconto você já tem e se você escrever um dos cinco primeiros se matricular, você ganha um segundo curso de brinde. Pode ser qualquer, pode ser Java, pode ser algum outro curso que você queira para você ou para outra pessoa também. Então, clica em reservar. Se não está comprando, é reservar. Beleza? Agora, vamos conversar sobre o mercado de trabalho e as oportunidades que esse mercado tem para você. Muito bom. Muito bom. Perfeito, já estamos vendo. Isso aí. Vamos falar, então, sobre esse mercado de trabalho e já vem esse número, assim, que pode ser legal para você. Então, para quem que está querendo migrar de área ou iniciar nessa carreira, é um salário atrativo. Ainda mais, né, a gente enfrenta, assim, uma crise no nosso país e ainda poder trabalhar eventualmente de casa ou no home office ou numa empresa. Você pode trabalhar ainda com salário, ganhando salário médio com valor de R$ 4.446,00, por exemplo. Obviamente, um salário médio. Você pode começar com um pouquinho ou menos quando a gente considera baixo, que é uns R$ 3.000,00 e vamos colocar, assim, R$ 8.000,00 a infinito, dependendo dos projetos que você desenvolver, da empresa que você estiver, né, e tudo mais. E essa fonte aqui é do Glassdoor, que ele fornece essas informações relacionadas ao salário e mercado de trabalho. E aqui a gente também tem um outro dado, que também é do vagas.com.br, que a gente tem aqui que o início de carreira ele pode ser R$ 2.166,00 e o valor médio salarial R$ 4.130,00. Então, ele está ali batendo com os R$ 4.166,00, R$ 4.166,00 do Glassdoor e também o R$ 7.009,00. Aí o Glassdoor é um pouquinho mais otimista, mas eu creio que pode ser maior. E é muito comum a formação de graduação de sistemas de informação, análise de sistemas e derivados, né, engenharia de computação, ciência da computação, porque o povo já está na área. Mas hoje, galera, tipo, eu faço parte de um laboratório de pesquisa em que eu percebo uma mudança nesse contexto atual em que o nosso laboratório ele acaba acolhendo profissionais que são da odontologia, que são da área de saúde, farmácia, e a computação em si ela está cada vez mais integrada às diversas áreas de estudo. Então, quando a gente fala ali sobre finanças e outros contextos em geral também, a gente acaba, a computação hoje em dia ela está muito em conjunto e essas áreas de conhecimento são muito válidas. Então, os profissionais das diversas áreas são bem-vindos para programar em Python também. E aí você pode se beneficiar também desse salário que pode ser um bom motivador para você. As áreas comuns aqui no vagas.com desenvolvimento, web, criação de portais em geral. Então, é o que eu te falei mesmo, desenvolvimento web costuma ser um bom início de carreira para o desenvolvedor Python. E aqui, eu vou te confirmar isso através de dados, a gente gosta de dados e análise de dados, machine learning, programação web, scrappers, aí para quem vai coletar algumas informações. É só um exemplo, tá? De finanças, vários dados, por exemplo, ações, igual eu te contei, tem ações XYZ, são várias fontes de informação na web. Eu vou, uso um robozinho para coletar esses dados e armazenar onde eu preciso, expor isso para o usuário, que seja para mim, para a minha empresa, que seja. E administração de sistemas, dentre outros. Então, a gente tem aqui um pouquinho dessas porcentagens principais áreas. E aí, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, o que os recrutadores, eles esperam da gente? A gente tem esses fatores subjetivos e, vamos dizer assim, os objetivos. O que a gente chama de hard skills são aqueles conceitos técnicos, são aqueles que a gente aprende em cursos, como a mentorama, como as universidades, e que a gente se torna esperto, né? A gente domina determinado assunto. E aqui a gente tem também os conhecimentos relacionados aos dados e as habilidades técnicas. Aqui também, como um exemplo, por exemplo, se você está trabalhando com análise, visualização de dados, matemática, estatística, e como você gera conhecimento, né? Isso também, mas são os conhecimentos baseados nessas áreas. Então, são os técnicos, né? E quando você trabalha com soft skills, aí já vem aquilo que te faz ser mais do que, por exemplo, trabalhar, pensar que a idade te limita, por exemplo. É você ter a sua capacidade de resolver problemas, de se relacionar bem, de ter uma boa narrativa, você ter curiosidade, disposição para resolver problemas, criatividade para perceber e lidar com as situações em geral, comunicação eficaz com o seu time, porque a gente resolve problemas se comunicando. e aquele perfil do profissional nerd muito fechado, eu creio que hoje está em queda, porque é legal que a gente possa desenvolver todas essas habilidades, porque as empresas querem alguém que se comunica bem, que modela bem um problema, e que tenha esse conhecimento técnico para que possa suprir, resolver os problemas reais. Então, esse conceito é importante. E aí, algumas perguntas que a gente faz, assim, para quem vai, vamos supor, concorrer a uma vaga, vamos colocar a vaga júnior, que é o nosso objetivo do Python do Zero, e aí você tem algumas situações que podem ocorrer em uma entrevista. Será que você vai poder codificar ao vivo? Se alguém já tiver feito uma entrevista para ser programador Python, aí conta para a gente também como é que foi brevemente a entrevista. Se ele precisou codificar ao vivo, se o recrutador ele deu mais valor ao currículo ou o código que pode ter sido mostrado através de um portfólio, se teve a ver com a formação acadêmica ou a experiência do mercado, e eu até coloquei porque eu já previa a questão da idade que é uma pergunta comum, que todos nós nos preocupamos em algum momento. Se a idade importa e se eu preciso saber tudo. E aí eu vou dar minhas opiniões e também contribuir com os fatos. Algumas empresas no processo seletivo elas entendem que na real tudo assim em tempo é dinheiro. Então as empresas elas precisam detectar e escolher um profissional que de fato supra as expectativas e ajudem a solucionar os problemas diários que aquela empresa tem. Então se no processo seletivo a empresa se engana e contrata um profissional que não é capaz de resolver os problemas e dar um bom match com o time, ela acaba perdendo tempo, dinheiro e investimento em todo esse processo. Então, cada vez mais eu percebo que em alguns nichos as empresas têm buscado fazer uma varredura bem completa nos aspectos técnicos que ela tem, que os candidatos têm. Algumas delas chegam a exigir a codificação ao vivo, por exemplo. Então a gente tem um problema que geralmente não é uma coisa terrorizante, mas eventualmente você nem precisa codificar tudo e resolver o problema completo. mas você precisa ter uma narrativa adequada, contribuir com olha, eu posso resolver o problema sim, eu faria essa estrutura de código e aí conversando e entendendo que você está no caminho certo você pode fazer um bom match com a vaga, casar bem com a vaga. E aí uma pergunta também, será que eu devo valorizar muito o meu currículo só a minha formação técnica ou devo ter ali um bom código? E aí vem uma ideia que é a gente tem esses repositórios do GitHub e você que vai começar o seu curso seja no mentorama ou estudando sozinho, você pode já começar desde o início trabalhando com o Git GitHub para você colocar o seu portfólio online. E todos os dias quando você for fazendo as alterações do seu script você faz lá o seu upload dos dados para o GitHub de forma que você possa registrar as suas atividades como um programador que está ali na ativa sempre. A partir dessa frequência dessa constância mostra o que? Que você está se mantendo firme nos estudos procurando novidades se atualizando sempre novos conhecimentos à medida que você finaliza um projeto você inicia outro. Não precisa ser só de um nicho específico não, você pode colocar aí vários projetos diferentes mas vai demonstrar que você está ali buscando por novidades por resolver problemas e no final das contas quando passar o tempo você vai poder utilizar mesmo que de aspectos lógicos para resolver um outro problema que você vai se lembrar daquele pensamento que você teve para construir determinado software que vai contribuir para que você resolva então um problema que pode ser da sua empresa que você está concorrendo por exemplo. Então manter os seus códigos ali no GitHub e manter essa constância e atividade. Eu defendo que o currículo é importante até porque eu valorizo a formação eu tenho estudado bastante no mestrado mas nada vale se você não tem começa a exercer sua experiência e coloca a mão na massa então você precisa ali codificar e ver os problemas que você tem porque é a parte deles que você vai ver quais são as suas reais dificuldades e avaliar. Então o que você pode melhorar é o que você precisa estudar mais. E formação acadêmica eu já te disse sobre a experiência a idade também a gente já comentou então a gente tem aspectos mais importantes a se preocupar do que isso e eventualmente a gente tem grandes exemplos na área de TI grandes desenvolvedores que eles de fato não sabem operar tudo às vezes só sabem alguns comandos básicos do Linux mas eles desenvolvem muito bem ou solucionam determinados problemas muito bem então às vezes você precisa ser esse cara que assim se encaixa bem em um determinado contexto e à medida do tempo você vai aprendendo outras coisas mas não é preciso saber tudo é preciso que você faça boas escolhas e caminhe bem ali na resolução do problema. E um outro ponto também que é interessante quando a gente está desenvolvendo a gente busca a gente tem dúvidas e é muito comum independente se ele é júnior pleno ou sênior e uma comunidade muito legal para você buscar alternativas é Stack Overflow e à medida que você publica suas perguntas que você interage com usuários inclusive tem vagas de empresa de emprego na Stack Overflow também. A partir dessa interação nessas comunidades as empresas conseguem ver o seu nível de atividade ou quanto você está envolvido em programação. Então algumas empresas já têm pedido os seus links nesses sites para que eles possam avaliar o seu nível de envolvimento e sua contribuição. E aí tem outras coisas para a gente que se comunica se você produz conteúdo no médio no YouTube também você é mais uma chance de você ser visto e também de exercer seu conhecimento. Então quanto mais você ser visto mais chance você tem de ser entendido como o cara que vai solucionar o problema ali e se encaixa bem naquela empresa. E a gente tem pessoas aí a pergunta aí para a turma da Mentorana se teve pessoas que codificaram ao vivo não sei talvez tenha ou não. Depois eu quero saber nas dúvidas a gente pode falar mais sobre isso. Ah foi uma pergunta para mim? É Caio porque eu estava lembra que eu perguntei aqui nesse processo sim sim se alguém já teve essa experiência se foi codificou ao vivo se percebeu que avaliou mais o currículo o pessoal que ficou é bem estava iniciante ainda mas ninguém chegou a compartilhar algumas experiências sim tá joio beleza perguntaram sobre o GitHub que tipo de projeto colocar no GitHub porque ele já viu resolução de exercício isso faz isso vou te dar algumas dicas daqui a pouquinho nas dicas de projeto que vai ser legal então aí os primeiros passos para você é criar uma conta no GitHub para mostrar o seu trabalho construir pequenos projetos a gente vai falar de algumas ideias desses pequenos projetos manter-se em na verdade em atividade atividade quer dizer tudo aquilo que eu falei com atualizações participar das comunidades no Facebook de fóruns só reafirmando conversar com outros profissionais e aí galera o network é super importante a gente não precisa ficar nessa bolha a gente tem que conversar com as pessoas de ser dizer assim conversar tirar as nossas dúvidas falar suas expectativas a pessoa pode contribuir sobre o que é real ou não seleciona aí sei lá quatro cinco pessoas que você acha que são bons exemplos que estão ali naquele nicho de Python que você gostaria de trabalhar e inicie uma conversa seja no LinkedIn e em outras redes para saber um pouquinho mais dessa área saber se encaixa bem para você quais recursos utilizaram quais foram os trajetos porque isso também vai te colocar mais rápido no mercado do seu trabalho fazer recursos online ele é bastante são boas alternativas e aí tem bons projetos para iniciantes e eu selecionei alguns talvez você possa até também tirar um print dessa tela compartilhar com seu colega depois porque a gente fica um pouco em dúvida e vem aquela história também a princípio pode não fazer nenhum sentido eu fabricar uma calculadora por exemplo porque pode parecer muito trivial mas ali você vai trabalhar os aspectos de variáveis de atribuições de tipos de dados de lógica operadores eventualmente condicional se você quiser fazer até uma interface você pode trabalhar com o Pythkinter aquelas bibliotecas que fazem interface então uma calculadora pode te gerar bastante conhecimento e eventualmente você se organiza para ir fazendo um checklist na medida que você evolui nesses projetos e você vai publicando eles no GitHub ah Felipe mas aí pode ter várias pessoas que já fizeram esses mesmos projetos mas na verdade você pode criar um projeto que tenha um pouco da sua cara eventualmente se você faz a interface verificar se é possível colocar uma disposição melhor e aí você une outros tipos de conhecimento como a questão da usabilidade como o usuário interage mas se você quiser focar só ali no Python e como utilizar as bibliotecas aqui você tem bastante trabalho e bastante ideias para que você possa exercer e à medida do tempo então fazendo de atividades colocando esses projetos tenho certeza que você vai com a constância você pode se tornar um profissional atrativo e aqui gente não é que tem determinados contextos mas para o aprendizado em Python em geral eu acho que é uma boa alternativa você também pode focar no seu nicho específico e selecionar outros projetos também porque eventualmente você quer já funilar bastante eu também acho uma boa dica se você já sabe para onde você quer ir e aí você pode verificar de recursos da biblioteca para ir mais focado e ganhar tempo também mas insisto ainda que começar pelo básico é sempre uma ótima ideia e aí vamos às nossas dicas finais e eu queria te dizer que mesmo nas dificuldades em relação a esse início na programação é como aprender uma linguagem nova como inglês espanhol francês e no início você fica ali você quer dizer mas as coisas não saem às vezes você sabe o que quer fazer mas você não tem os recursos ideais para poder fazer o que vai te fazer ter esses recursos é você manter a sua constância não tenha não se sinta mal de ter que andar com o livro do lado e realmente revisitar ali o conteúdo sempre que precisar às vezes você esqueceu como fazer o print está tudo bem você pode usar da documentação online está sempre acesso e mesmo quando você tiver intermediário avançado a gente eventualmente não decora toda a estrutura do código mas à medida que você vai mantendo a constância a sua lógica vai te permitindo avançar e recuperar essa informação com mais rapidez e qualidade e com o repertório você vai poder solucionar mais problemas então leia sempre veja vídeos e aí eu coloco assim do início ao fim será? eu acho assim o que eu quero dizer com isso é que você não pule as partes você às vezes você já quer estar ali no intermediário às vezes você já sabe alguma coisa mas às vezes o que te falta para evoluir e chegar num patamar mais avançado é ali revisitar um pouco do básico que você não entendeu e que é a sua principal dificuldade hoje em dia então avalie se você precisa retornar ao início e está tudo bem para que você tenha um avanço mais positivo com mais clareza no decorrer do aprendizado compartilho aqui tem horas que você trava num programa e o melhor é parar respirar dá uma olhadinha depois quando estiver menos bravo continuar com o código exato e olha eu vou te falar que na vida como pesquisador o que mais você precisa trabalhar é sua resiliência porque às vezes você precisa propor soluções que ainda não existem porque é o supra-sumo do mercado ou você quer conceber um produto novo então na maioria das vezes dá errado mas quando dá certo você atingiu o seu objetivo então realmente é resiliência é o trabalho e sempre quando você retornar ao problema tenha uma atitude positiva porque uma coisa você cai ali ah eu não consigo eu não posso uma coisa você fala assim eu vou fazer hoje dividir o meu problema em pequenas partes e um pouco no muito pouco fica muito então aí quando você vê a sua constância o pouco que você fez a cada dia você torna bastante e aí você conseguiu atingir o seu objetivo e aí chegamos ao nosso webinar no final do nosso webinar e aí eu fico à disposição para dúvidas queria aproveitar também deixar aqui as minhas redes sociais você pode me achar de novo ainda no Instagram no LinkedIn para me ser um prazer conversar com vocês que legal mas galera lembrando que ainda não terminou a gente ainda tem surpresa para vocês a gente tem uma surpresa uma lista de livros gratuita que a gente vai liberar já já e o certificado então vamos para a parte das dúvidas antes das dúvidas eu quero contar para vocês quem está com dúvidas sobre forma de pagamento eu vi que teve gente que falou mas eu não tenho cartão como é que eu faço gente vamos lá descobrir um pouquinho se você fosse pegar cada curso desse separado no mercado você investiria um valor até um pouco alto se você fosse contratar curso separado se você ainda fosse contratar workshop participar de workshop participar de consultorias ao vivo participar de orientação de carreira com técnicos de RH treinar parte de RH você gostaria mais um tanto aí durante o seu estudo e aprendizado até você chegar no mercado a Mentorama vem com uma proposta diferente e quer te dar um desconto além do desconto que você já tem na Mentorama então são 67% o Felipe até falou uau 67% porque ele nunca tinha visto então realmente o nosso diretor aí a gente conseguiu conversar com ele convenceu aquele jeitinho tem muita gente querendo aí essa oportunidade então a gente liberou 67% de desconto para quem está assistindo Webner então vai ficar no valor de 3.702 reais e 60 centavos todo o programa profissão de 15 meses com mais de 96 horas práticas mais a parte teórica e aí você me fala nossa mas eu não tenho esse dinheiro para investir galera calma esse valor pode ser parcelado até duas vezes no cartão para você que não tem cartão pensa bem que você pode parcelar até 24 vezes de 198,65 agora fala sério esse valor você gasta na Shein brincando né uma comprinha na Shein uma saída vai no McDonald's você gasta esse valor mensalmente então para você que quer mudar de vida se imaginar daqui um ano e meio ganhando um salário de 4 mil reais é uma oportunidade para você de segurar um pouquinho para poder fazer um investimento no seu futuro esse valor você pode parcelar até 24 vezes no boleto é isso mesmo a gente tem aí duas financiadoras que são parceiras nossas que te dão oportunidade se você tem entre 18 ou 24 ou 64 18 ou 60 anos para você aí fazer uma aplicação através de uma de um crédito fácil educacional onde você consegue parcelar isso no boleto tá bom e é super rápido se você não tem condições a gente vai te tentar ajudar ainda mais e você pode dar 5% de entrada agora ficar até 6 meses sem pagar de 3 a 6 meses e começar a pagar só depois porque a gente conseguiu essa super oportunidade a gente conversou negociou negociou e a gente conseguiu para vocês porque esse é o tempo médio mais ou menos que a maioria dos nossos alunos conseguem para começar a pegar os primeiros trabalhos freelancers tem muita gente que já migrou de área depois de 6 meses então para você que quer se dedicar quer migrar de área ou para você que quer mergulhar nesse mundo aproveita ou se você não quer mergulhar nesse mundo mas quer ficar 6 meses sem precisar pagar a parcela aproveita essa oportunidade tá bom e aí porque a gente alcançou sucesso Felipe está com a gente aí ele compartilha várias vezes hoje a gente já falou sobre isso a felicidade que ele tem de ver o número de alunos crescendo e as pessoas alcançando resultados porque a Mentorama ela traz uma aprendizada diferente não só de pega aqui e assiste um vídeo não é isso não é esse o objetivo se você tem gratuito no YouTube se você quisesse mas realmente pensar uma lógica o porquê aprender dessa forma o acompanhamento toda a parte da comunidade o suporte você pode até ficar com dúvida tem medo de aprender online você pode marcar uma hora para conversar por videochamada com a nossa nossa central de ajuda de TI eles vão te ajudar a se identificar você tem a parte do Discord que é uma plataforma incrível você tem todo aprendizado consultoria de carreira você tem treinamento com recrutadores de tecnologia é muita coisa legal envolvida e aí eu te pergunto você pode querer daqui a 15 meses está lá bonitão ganhando 4,500 você está em uma cadeira programando em casa home office que é o sonho de muita gente você pode ficar tentando estar sozinho ou você já está aí há 4, 5, 6 meses pensando em mudar e nunca mudar de área então para você é uma oportunidade só são 20 inscrições com esse valor especial então se você ainda não clicou aproveita que já já vai aparecer o botão para vocês e para os 5 primeiros tem lá o curso gratuito que você pode pegar para você ou para outra pessoa de presente então última oportunidade está aparecendo um botãozinho aqui para vocês a gente está indo para perguntas e respostas não deixe de clicar deixar nome, telefone e e-mail para conversar com os consultores perguntaram ah, para conversar tem que clicar no botão? sim se você escrever pelo site você vai ver que não é esse preço no site o desconto não é esse então aproveita o desconto do webinar tá bom? vamos para a parte de perguntas e respostas nosso grande momento tem bastante pergunta, hein? bora, perguntaram o link do certificado vai ser disponibilizado quando? agora para vocês vai aparecer aqui em cima do chat tá bom? uma faixa amarelinha com o link tá? nossa equipe vai colocar aqui para vocês é só clicar que vai estar tudo certo e eu também vou disponibilizar já já a lista de livros que o Fê preparou com a Mentorama para vocês uma lista de livros incríveis para quem gosta e quer conhecer mais dessa área vamos lá perguntas cadê? fazer um código eita gente, mandem perguntas as antigas sumiram então mandem as perguntas de agora tá bom? ai meu Deus tá aí a pergunta aqui eu vou complementar tá já chegou já chegou já achei o Iago perguntou tá aí uma pergunta então o que colocar no GitHub né? uma estratégia sim é porque atualmente o GitHub ele tem uma estrutura que mede a sua frequência no upload dos arquivos então mesmo que você faça os exercícios é interessante que você faça o upload porque assim você vai ter algo para mostrar ainda mais para quem está começando quando você deixar no seu computador e aí quando falar assim nossa eu tenho algo para mostrar e aí você com essa frequência você vai aumentando o seu nível lá até ficar lá o A+, que aí mostra que você tem uma atividade como programador então eu acho que é válido e assim a gente tem um processo a gente começa com esses scripts e depois você vai formando portfólios um pouco mais complexos então eu acho que super válido sim Perfeito uma pergunta do Hilbert Python ou Javascript qual dela é a melhor para trabalhar com criptomoedas desenvolvendo pois é eu acho que assim é é muita coisa aí primeiro as criptomoedas é um tema que não é tão antigo mas também não é muito novo né não é é isso mesmo vocês entenderam mas eu penso assim é provavelmente você pode usar ali uma estrutura de Python para fazer o mecanismo fazer a roda a engrenagem rodar e você vai certamente utilizar ali o Javascript HTML CSS para você apresentar isso de uma maneira mais amigável então depende do que você quer fazer e aí por exemplo e também depende do problema efetivo que você quer resolver então se você quer montar um bot criptomoedas aí a primeira coisa é qual biblioteca do Python que eu posso utilizar para de repente resolver esse problema e aí você vê que é muito complicado que tem uma que não é fácil de instalar ou que tem pouco sobre ela aí você deve pensar por quê porque aí você vai ter mais dificuldade de conceber sozinho agora se geralmente tem uma boa documentação a biblioteca e você pode fazer os seus testes iniciais e o Javascript eu acho que ele sempre pode ser um bom companheiro para você aprender a questão do front de trabalhar voltado para o web também mas pense a princípio trabalhar coisas isoladas acho que vai funcionar melhor mas se você tiver curiosidade também sobre front então aproveita clica e pergunta para o seu consultor sobre Javascript sobre a palavra mágica front agora gente vai aparecer para vocês aqui no chat junto com o botãozinho da promoção apareceu agora um PDF especial com indicações de livros do Fê com a Mentorama tá bom? então acessem aí tá do ladinho do botão de promoção vamos lá olha que legal a pergunta do Lucas qual o roadmap para DevWeb Python? olha seria uma boa estrutura para poder passar para vocês também mas se você pesquisar aí no Google roadmap DevWeb Python aí você vai poder ver alguma começar aí pelo framework por exemplo supondo que você escolha o Django ou o Flask percebe que são os dois mais populares algumas pessoas dizem que o Flask é mais fácil para você começar em contrapartida há algum tempo tinha pouca menos documentação porque o Django era mais popular então eu acho que o bom caminho é entender como você pode começar integrando a biblioteca do Django e do Flask e começar ali a desenvolver com o Python um caminho por exemplo primeiro fazer funcionar o framework e depois você começar a montar a estrutura básica que vai depender do seu contexto por exemplo no nosso curso da Mentorama a gente monta um cadastro que é para que a pessoa ela possa criar remover e atualizar por exemplo algumas informações que tanto pode ser o usuário ou você pode fazer uma lista de livros e aí você começa a separar esses bloquinhos lá no seu back-end e consegue com mais estudo evoluir a partir disso para um sistema maior então eu acho que seria no nosso curso do Python a gente trabalha mais com esse back-end então quando você quer trabalhar com web de uma maneira mais completa aí você pode também pensar em WordPress e também no WordPress mas digo assim no CSS no HTML no JavaScript e perceber essa integração com mais facilidade o João perguntou como pegar os livros João está aqui embaixo deixa eu colocar de novo para vocês vai aparecer junto com o botãozinho da promoção embaixo do chat tá bom eu queria complementar também que aqui no nosso exemplo geralmente aqui nos nossos webinários a gente fala muito sobre esse início com o Anaconda com o Google Colab porque assim é o mais simples para você poder começar sem instalar e para você rodar os scripts e os códigos iniciais você não apresenta nenhuma dificuldade aí quando você vai instalando aqueles IDS com o Visual Studio ou o Pai Charme aí é super bacana que já você também ter isso aí do seu lado e você ir fazendo aquele teste com o Google Colab e com o Visual Studio essas IDS porque elas fazem parte também do profissional então assim ok você vai lá começar com o Colab o Anaconda mas é sempre bom você transitar nessas IDS que tem mais recursos porque elas são do dia a dia aí do desenvolvedor Python então tenha aí elas como seus amigos e aliados perfeito uma pergunta da Amélia como faz para conhecer as bibliotecas? certo o melhor caminho é você vamos pôr lá desenvolvimento web Python e aí você descobre que é o Django o Flask e outros e aí você vai na documentação de cada biblioteca então é a fonte assim inicial para cada uma delas e depois os facilitadores são os livros relacionados porque eles têm linguagens que facilitam a tradução da documentação colocam exemplos práticos e geralmente coletam ali dúvidas ou informações que são comuns aos usuários daquela biblioteca propõem também exercícios e tudo mais ou fazer cursos relacionados perfeito galera tem alguém com mais alguma dúvida e pergunta se não nosso webinar chegou ao fim foi um webinar muito legal de verdade Fê obrigado pelo nosso convite mais uma vez por estar aqui com a gente realmente foi muito prazeroso a galera participou bastante também e aí só para lembrar quem quer te encontrar nas redes sociais como é que a gente faz ah claro pode me eu vou jogar aqui então prof.felipeassunção a gente fala primeiro e a gente também tem o Felipe meu nome é Felipe Assunção com um L mas no Instagram não tinha com um L então eu coloquei com dois e também a gente tem o LinkedIn aí o LinkedIn é um pouco maior aí eu só vou compartilhar aqui rapidamente a tela para vocês verem pode compartilhar Felipe M Assunção estão vendo deixa eu copiar aqui então e aí eu jogo no chat perfeito pode ser também galera muito obrigado por participar de verdade segue a Mentorama nas redes sociais no LinkedIn também compõe Mentorama a gente tem vaga de emprego se você quer trabalhar com a gente então vem pra cá também tem a parte do Instagram e Facebook onde no Instagram você consegue ver as próximas os próximos webinars tem sempre lembretes no Facebook também outras oportunidades mas no Instagram a gente faz lives com profissionais também com recrutadores contando um pouco como é que a gente consegue oportunidades no mercado e também com especialistas então fica de olho no YouTube você vai ver e vai ter acesso a outros webinars da Mentorama para que você possa assistir também e ficar aí ligadinho com a gente o certificado lembrando está aqui em cima eu já mandei aqui no chat o link do certificado mas está aqui em cima do chat em amarelo garanta o certificado de participação só clicar você vai preencher e enviar para a gente vai chegar por e-mail para você depois ok lista de livros está aqui embaixo e eu acho que é isso o pessoal gostou bastante Fê uma última palavra para o pessoal queria agradecer a presença de todos Caio pela simpatia e convido também a todos para que continuem participando dos nossos webinars a gente faz com muito carinho para vocês muito obrigado é verdade então muito obrigado por participar Fê muito obrigado galera do chat por participar e a gente se vê numa próxima boa noite para vocês e tchau 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 tchau